Boa tarde a todos, é com muita satisfação que eu dou as boas-vindas aqui aos representantes do Conselho Consultivo desta agência para a reunião de número 198, reunião ordinária do Conselho Consultivo. Meu papel aqui é, apenas se resume aqui, saudá-los e obviamente desejar não só as boas-vindas, mas sucesso e destacar a todos a responsabilidade, a relevância das matérias que vem aqui a apreciação deste colegiado. A Lei Geral de Estado de Comunicações teve aí a sapiência, como em vários outros aspectos da política regulatória do setor, de conceber este colegiado. E ainda no momento histórico em que esse tipo de participação, de controle social dos atos de uma agência reguladora não tinham, a participação social não era tida como estritamente necessária e presente na cultura. muito já aconteceu desde a criação da agência e muito já se disse sobre a efetividade da atuação do Conselho Consultivo. O que nos cabe aqui, em cada momento histórico, diante de críticas que eventualmente existam sobre a atuação ou sobre a não atuação, em função da falta de composição, falta de coro em relação à falta de atenção às matérias do tempo, é reescrever a história se necessário. E é o que eu aqui destaco como objetivo, como pedido por parte do Conselho Diretor que aqui ora represento. a discussão de matérias essenciais ao desenvolvimento do país está sim aqui a cargo do Conselho Consultivo, tem uma missão, tem uma contribuição a dar para a tomada de decisão do Conselho Diretor e obviamente para os formuladores de políticas públicas. Então não é à toa que tem a representação que tem, a representação do Senado, da Câmara, da sociedade, das empresas prestadoras de serviços, dos órgãos de defesa do consumidor, a essa representação plural, diversificada, tem sim, independente do que tenha sido no passado, a importante missão e o objetivo de consolidar uma transformação de que o setor necessita. Da forma mais adequada, da forma mais conscienciosa possível, os senhores são chamados a opinar sempre sobre matéria de extrema relevância e acredito que na evolução da legislação setorial que se discute hoje, e o PLC 79 não será a primeira grande alteração, mas não a última, nós temos outros aspectos da legislação setorial a resolver, nessa evolução questão, há que se repensar, não só aplicação de fundos setoriais, não só os regimes de prestação, não só aspectos específicos da regulamentação, mas também como evoluir o processo de participação social que nesses 20 anos de agência, que a gente comemora essa semana, como evoluir a participação social de forma eficiente, efetiva, na busca de consenso. A Anatel nasceu dentro de um processo de evolução institucional importante no país, críticas foram feitas sobre déficit democrático desse modelo de agências reguladoras, e esse colegiado e esse tipo de arranjo existe exatamente para responder a essa questão. Então, além das questões técnicas que são debatidas aqui, existe um papel fundamental de representação política, de oportunidade de colocação de múltiplas ideias dentro do jogo democrático. Faz parte, sim, mas dentro de um processo organizado que busca eficiência e não conflito, que busca resolver e não aumentar os problemas, aumentar as questões sem solução que o setor tem que enfrentar. Então, é nesse contexto que eu, novamente, desejo sucesso. Nós temos aqui, regimentalmente, me cabe apenas fazer essa abertura. Nós temos aqui uma pauta a ser conduzida pelo Alantrajano, que começa exatamente com a posse dos novos conselheiros. Nós temos aí mandatos definidos, indo até 2019, 2020. Então, eu queria desejar, nominalmente, deputado Sandro Alex, representante da Câmara dos Deputados, boa sorte no mandato e reforçando essa questão de esse conselho tem um papel importante, de fato, nada um debate político das questões que a Natel trata e o objetivo é sempre aprimorar a relação deste conselho com os órgãos da casa, com os processos da casa. Flávio Lenz está aqui já há mais tempo, conhece, já esteve aqui dentro, a gente está no setor há muito tempo, pode aí apoiar com sua experiência, não só do conhecimento da regulamentação, mas também uma visão política que tem. Queria dar boas-vindas a Leonardo Bortoleto, muitos dos senhores não conheciam, tem a oportunidade de conhecer, então, boa sorte. O conselho diretor e todas as áreas técnicas da agência, saiba, saibam todos, estão sempre à disposição para serem chamados aqui a esclarecer qualquer aspecto dentro da agenda que foi feita, foi definida aqui por este colegiado. Dr. Kleber de Miranda Barreto Gomes, seja bem-vindo, boa sorte, novamente à disposição. Prazer em conhecer a Dra. Roseli de Assis Fernandes, Procon São Paulo, Amazonas, desculpa, estou aqui conhecendo cada um de vocês, estou aqui procurando imaginar o debate, como o debate vai ser rico. Representante dos Procons, Dr. Oscar, Dr. Levi, já conhecem bem a dinâmica aqui, embora o Dr. Oscar esteja chegando aqui no conselho agora também, né? O Dr. Levi já estava por aqui, já esteve, né? É um novo mandato agora. Então, boa sorte a todos, Dr. Amélia, a presença da Dra. Amélia tem procurado, representando ouvidoria, estar presente em todos os debates, nos momentos e respeitando o processo em relação aos temas mais importantes. Tem colocado sua equipe para pensar e propor sugestões de melhoria para o funcionamento da agência e do setor como um todo. Dr. Alain, então, eu já sei mais da longa, lhe passo a condução aqui dos trabalhos e desejando a todos aí uma boa reunião hoje à tarde. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores, os colegas do conselho, demais pessoas aqui presentes. Creio que esteja sendo, essa sessão esteja sendo transmitida, então, aos eventuais espectadores dessa reunião, ela é a reunião de 198, né, do Conselho Ordinário, reunião ordinária do Conselho Construtivo e que nós temos na pauta, né, a posse dos novos membros do Conselho Construtivo, como é anunciado, que passaremos em seguida para a eleição do presidente e vice-presidente do Conselho e, concluindo no que está previsto, a apreciação do relatório anual da Anatel para o exercício de 2016. É com grande satisfação que eu faço essa abertura na condição de presidente interino em exercício, né, em função exatamente da, de um longo tempo que tivemos sem, né, sem essa instância se reunir, né, e que é com bastante alegria que a gente salda essa recomposição do Conselho, é que tem uma função especial de tratar de uma das políticas estruturantes do país, políticas públicas estruturantes do país e que tem um papel decisivo, um papel importante de levar o nosso país, levar a nossa sociedade para um outro patamar, né, e é uma rede complexa, é um sistema complexo com interesses diversos que se intercambiam entre outras tantas cadeias produtivas no país e que é insumo fundamental para tantas outras e também de ascensão social, de, de crescimento, né, de acesso a, de universalização, como está na lei, né, como um aspecto imprescindível para o desenvolvimento do país. E nessa cadeia que hoje estamos com várias pontos, várias crises, esse espaço, ele é fundamental e aqui bem representado, esperamos que os próximos conselheiros sejam logo empossados também, indicados empossados, porque nós precisamos de espaços de mediação, né, espaços onde as, onde as ideias possam fluir, né, e que a gente possa encontrar já os consensos possíveis, em vez das divergências, a gente possa ir encontrando os consensos possíveis de forma que esses consensos possam nos levar a superar as divergências, né, as possíveis divergências e que, democraticamente, essas divergências possam ser conhecidas e debatidas para, nos momentos decisórios, elas acompanharem o menor custo possível para a sociedade e a melhor produção efetiva para a sociedade. Nós estamos passando por transformações muito fortes que atingem fortemente esse setor, né, não só a questão do salto tecnológico que, em 20 anos, fez com que um modelo que era revolucionário para a época, era um modelo que trazia mudanças substanciais, hoje já demonstra fadiga e uma fadiga expressa, né, que afeta os vários setores dessa cadeia produtiva, né, e é um espaço, esse espaço aqui pode ser um espaço muito rico, né, onde a gente possa encontrar soluções. Nós temos, além desse problema da obsolescência tecnológica dos modelos, mas também temos impactos muito violentos, não só nessa cadeia, mas como uma mudança substancial, né, do tipo de força de trabalho utilizada, da forma de organização dessa força de trabalho, né, e também do consumo, né, o pré-pago foi um salto, né, na ampliação do acesso à telefonia, no entanto, hoje ele já não é suficiente para dar conta dos grandes desafios que temos. Então, feita essa abertura e, novamente, saudando a todos e chamando para o compromisso de quem assumiu essa função, né, que assumiu voluntariamente, né, e de que possamos realmente nos dedicar e encontrar soluções possíveis. E acredito, inclusive, devo saudar não só o esforço do presidente Juarez Quadros, que claramente fez um esforço para que essa recomposição se desse, os documentos assim o indicam, né, mas também deveria, devo parabenizar também a Câmara dos Deputados, que indicou um dos seus pares, e não, sem nenhum demérito para a participação, mas a presença do deputado Sandro Alex aqui, né, levando esse debate do que acontece aqui para, certamente, para uma das instâncias, que é a instância decisória, né, ele poderá sentir aqui a expressão dessas várias opiniões dos diversos segmentos econômicos e sociais e levar com mais qualidade para que a gente possa ter um debate mais aprofundado na Câmara dos Deputados e no Senado, no Congresso Nacional e que, de fato, possamos estar à altura da contribuição que se espera do Conselho. Bom, feita essa primeira apreciação, eu quero passar já, então, a posse dos novos membros, né, do Conselho Consultivo, né, e, é, estamos aqui a fazer por ordem alfabética, né, da... Então, eu gostaria de convidar para assumir, para assinar o termo de posse, né, o conselheiro Eduardo Levi Cardoso Moreira, né, o mandato se inicia nessa data e se conclui até o dia 16 de 2 de 2019, representante das entidades de classe e das prestadoras de telecomunicações. Na sequência, o senhor Kleber de Miranda Barreto Gomes, representante das entidades representativas da sociedade civil, membro da OAB, quem eu particularmente me congratulo por ser também advogado. O senhor Leonardo Almeida Bortoleto, representante das entidades representativas também da sociedade. O senhor Oscar Vicente Simões de Oliveira, representante das entidades representativas da sociedade. Doutora Roseli Diasis Fernandes, representante das entidades representativas dos usuários. E o deputado Sandro Alex, representante da Câmara dos Deputados. E o deputado Sandro nose Bortoleto, representante das entidades representativas representativas das entidades completas degeneration. Passamos então ao próximo tema, próximo tema de pauta, que é a eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho Constitutivo. O processo será feito por indicação dos possíveis candidatos ou apresentação voluntária dos possíveis candidatos. Depois serão distribuídas cédulas aos senhores deputados, aos senhores representantes aqui do Conselho, aos senhores conselheiros. Presidente, uma questão de ordem. Pois não. Bom, gostaria de saudar todos os novos colegas aqui presentes, os quais muitos deles eu tive a honra de conhecer somente hoje. E, por esse motivo, eu gostaria de propor que adiássemos essa eleição por mais uma sessão, que fosse realizada na próxima reunião. Então, o presidente poderia continuar conduzindo a reunião, já que é o presidente interino, até para que tenhamos chance de conhecer nossos colegas. É a primeira vez que eu estou conhecendo algumas pessoas, da mesma forma, todos aí. E, inclusive, dá chance para que as chapas se formem. Na verdade, não é exatamente uma chapa, né? Pelo regimento, a votação é para presidente e para vice-presidente, e a contagem vale independente. Então, eu gostaria de propor que isso fosse realizado, que esse tema fosse realizado na próxima reunião. Senhor presidente, nós recebemos o comunicado da nomeação das pessoas, e, pelo menos no meu caso, aqueles que eu não conhecia, que eram muito poucos, eu procurei entrar em contato com todos eles. Eu procurei entrar em contato com todos eles, por diversos motivos, para conhecê-los, inclusive, por estar presente na nossa agenda de hoje, a proposta de eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho Consultivo, em que, pese a eleição ser independente, mas ela tem tido, habitualmente, um caráter de apresentação do presidente e do vice-presidente, eu não só acho que nós devemos manter a agenda, como faço a proposta da apresentação de uma chapa equilibrada, da minha pessoa e da pessoa da dona Roseli, que representa a Associação Brasileira de Proconze, que está há 28 anos no mercado, defendendo os interesses do consumidor. Eu acredito que, com essa situação, nós tenhamos condição de fazer uma administração mais do que equilibrada, por estarmos tendo um representante da iniciativa privada e um representante dos consumidores. Bom, então, é... Pois não. Sr. Presidente, eu gostaria de também manifestar a minha posição de que a eleição fosse realizada hoje, para que a gente pudesse já ter definido quem se viu o presidente, o vice-presidente, para se iniciar um processo de planejamento, não que a atual presidência não possa fazê-lo, mas eu acho que, como estamos dentro de uma transitoriedade, e há muito tempo o Conselho não se reúne, quanto antes começamos esse trabalho de planejamento, eu acho relevante. E queria também manifestar de plano e de pronto o apoio à sugestão do Eduardo Levi, por entender também que cria-se aí um equilíbrio em players relevantes e importantes para o mercado. Obrigado. Bom, ao que me parece, o regimento não veda a possibilidade da proposta do conselheiro Fábio Lênis. Então, eu acho que a melhor forma e mais democrática e melhor forma de compor é ouvir todos os conselheiros e definir se faríamos a eleição já de imediato, ou se aceitaríamos a proposta de ser transferida para a próxima semana. Uma pena também para uma questão de ordem. seja para dar oportunidade de que o presidente aqui em exercício participe dos debates, mas livremente, inclusive, se coloque como candidato, é que o regimento, o regulamento da agência prevê que, nesse momento, o artigo 41 do regulamento, ele dá ao presidente do conselho, ou ao presidente do conselho diretor, nessa reunião, a prerrogativa de conduzir aqui a eleição. O artigo 41 coloca que o presidente do conselho convocará o conselho consultivo a reunir-se ordinariamente, uma vez por ano no mês de abril, algo que não aconteceria em função do quórum, para eleição do seu presidente e apreciação dos relatórios anuais do conselho. Então, a pauta desta primeira reunião ordinária do ano está definida no regulamento da agência. Então, existe sim alguma previsão regimental em relação a essa questão. Mas eu acho que, diante da situação, os professores podem ter a liberdade de se achar ir por bem e caminhar de outra forma. De qualquer maneira, se forem conduzir a eleição ainda hoje, ainda nesta reunião, eu assumiria para que o doutor Alain possa participar como um candidato e dentro das suas pretensões normalmente. Eu acho que esse encaminhamento, de fato, a previsão precisaria ser a previsão de eleição, porque não pode ficar céfalo o conselho, então é natural que a primeira eleição seja assim. Mas, no meu entendimento, ela não é perempitória, ela não precisará acontecer. Até porque, se não aparecesse nenhum candidato, ou se houvesse algum questionamento, precisaria ser transferida. Mas eu acho que essa não é a questão, já foi apresentada uma proposta, já foram apresentadas duas contraposições para a manutenção da pauta, eu gostaria, se sentirem à vontade, de se manifestar aos demais conselheiros e decidimos isso nesse momento e passamos ao próximo ponto da pauta. Eu vim com a pauta já agendada de termos aqui a posse e a eleição. Eu pergunto, nós temos mais algum membro que seja colocando o seu nome à apreciação ou apenas o doutor Levi? Nós temos uma comunicação por e-mail do doutor Igor Salaru, colocando o seu nome também como candidato aqui à presidência. E o regimento, ele propõe que, mesmo na ausência de qualquer um dos conselheiros, ele pode manter a sua... Não seria um impedimento. Ele poderia manter a sua candidatura, mesmo com a sua ausência? Poderia. Por mim, está mantida a pauta de hoje. Posso fazer um comentário? Só para reforçar até o meu comentário anterior, eu sei do Igor, sei da candidatura dele e com ele também eu conversei sobre a reunião de hoje. Eu sei da impossibilidade dele estar aqui, é meu amigo desde 1975. Então, eu conversei bastante com ele sobre a reunião de hoje, como seria, do que ele teria se posicionado, etc. Por isso é que eu acho que devemos manter a reunião assim. Pois não. Mais alguém a se manifestar? Nenhuma objeção por manter a pauta. Eu também até concordo com o Flávio, que seria oportunidade de se conhecer. Eu, em especial, por já conhecer Levi, manteria a minha decisão de votar nele hoje ou votar na próxima. Porém, não vejo motivo para a gente poder postergar a decisão. Acredito que seja plausível manter a votação hoje, até pela vacância que já se estendeu esse conselho, sem trabalhos aqui, entendendo a colocação do colega, de que seria uma oportunidade de melhor conhecimento dos candidatos, mas acredito que já tenha na pauta, já tenhamos condição de votar hoje. Uma outra questão de ordem, para os que chegam agora no Conselho Construtivo, o regimento do Conselho Construtivo, tal como ele é hoje, prevê lá no seu artigo 3º, parágrafo 1º, que será eleito presidente o conselho candidato que obtiver o maior número de votos por discutir no secreto. Então, a não ser que os senhores deliberem de forma distinta, e não há nenhum impedimento para que o façam, para que haja votação em aberto, os senhores tenham a previsão regimental de votarem reservadamente. Bom, a doutora Roseli gostaria de se manifestar. Além do doutor Levi, tem mais alguém que gostaria de colocar o seu nome? Além do doutor Levi, doutor Igor? Ou não? Então, eu acho que, presente os requisitos, eu acho que não tem nada óbvio que a gente possa já fazer hoje. Perfeito. Eu acho que não teríamos prejuízo nenhum em fazer na próxima reunião, porque a gente poderia cumprir essas preocupações que foram apresentadas aqui, sem nenhum problema, mas também não vejo nenhum problema de se realizar hoje. Eu, de antemão, até pelas palavras que eu proferi no início, eu particularmente não tenho inclinação no momento para assumir ou para me lançar candidato, até porque o meu mandato termina no início do ano que vem, mas eu, pelas palavras que proferi, pela importância que eu acho que qualquer mudança nesse segmento terá um reflexo natural no Congresso Nacional, mesmo sabendo das atribuições e das dificuldades eventuais que o deputado Sandro Alex pudesse vir a ter, por conta da própria representação parlamentar, mas eu lanço, eu sugiro o nome do deputado Sandro Alex, porque eu acho que ele pode dar um peso não só para o Conselho Constitutivo do ponto de vista da visibilidade e das discussões, mas que ele poderá resgatar com maior precisão e com maior domínio das circunstâncias, levar esses debates para o Congresso e os debates que aconteceram aqui nessa casa, nesse órgão, que não necessariamente acontecerão sem demérito para nenhum outro presidente, mas pela própria natureza, para que o outro de nós escolhido presidente, mas como pela própria característica e pela prioridade que eu estaria dando nesse momento. E nesse momento se encerra a minha função, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para o diretor Igor e assumo a condição de conselheiro. Só reforçar, eu jamais ousaria lançar o deputado se ele não manifestou a sua vontade, digamos assim, mas eu concordo plenamente com o que o Alan falou, a leitura que ele fez também foi uma leitura que eu fiz, eu acho que seria um excelente candidato, o Levi também é um excelente candidato para conduzir que os trabalhos também tem muita capacidade, deve fortalecer o Conselho também, então eu gostaria de perguntar ao deputado Sandalex se ele concorda em ser um dos candidatos também à presença do Conselho. Eu agradeço as palavras dos pares e é o meu primeiro dia diante desta missão. Na Câmara Federal, eu hoje sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação Informática, trabalho nesta comissão já há sete anos, sempre fui o titular desta pasta e possivelmente para o ano que vem uma indicação para conduzir os trabalhos na Câmara Federal. Então, diante da atribuição que provavelmente terei em representar o meu partido e a liderança dentro do colegiado, que também vai discutir conosco, eu não me programei para estar aqui como candidato, mas eu agradeço a todos e vou me colocar à disposição do presidente para com o Congresso tratarmos dos assuntos importantes. Mas não vim para colocar o meu nome e apreciação nessa primeira reunião. Então, eu agradeço a menção ao meu nome, mas não poderia o fazer, porque também já terei uma missão a partir de janeiro do ano que vem na Câmara. Bem, então, se compreendi, nós temos aqui, então, para a presidência do Conselho Construtivo, duas candidaturas. A do Dr. Eduardo Levi e é por correspondência enviada aqui à nossa secretaria, a Dr. Igor Salaru. Há outra candidatura à presidência ainda? Do contrário, eu perguntaria ao colegiado a intenção de forma de voto, forma de encaminhamento. Se aberto, se preferem o sentimento fechado. Eu sou regimentalista, eu sigo o regimento. O regimento fala que o voto... O voto, o previsão regimental é essa. Sigo o regimento. Vamos seguir, vamos então... Você pode, por favor, distribuir? Posso fazer um comentário? Na sequência, faríamos o encaminhamento da vice-presidente, a célula prevê... Primeiro presidente, separados, não é isso? Por favor. Apesar do comentário da Fabiana, eu gostaria que aqueles que, por ventura, escolhessem o meu nome, também escolhessem para a vice-presidência a Dra. Roseli, pelas razões que eu expliquei anteriormente de dar o equilíbrio dentro da chapa que vai... assumiria, caso sejamos vitoriosos, durante o período do nosso mandato. vai ser uma administração de duas pessoas aqui. e aí 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 Bem, senhores, por sete votos e uma abstenção, os senhores elegeram então o doutor Eduardo Levi para a presidência do Conselho Construtivo durante esse próximo período. Vamos então... Vamos então às candidaturas para a vice-presidente do Conselho Construtivo. Nós temos doutora Roseli Fernandes. Eu questiono mais uma vez a respeito da intenção de outra candidatura, sem dúvida. Estou fazendo isso exatamente por isso. Se não houver outra candidatura, não vejo porquê se os senhores concordarem fazer o procedimento. Então, não havendo mais, declaramos aqui eleita para vice-presidente do Conselho Construtivo, a doutora Roseli Fernandes. Bem, eu passo já vou de volta ao doutor Alam, para que faça aí a condução dos trabalhos na sequência. Então, parabéns aos eleitos, incumbe aos dois agora representantes máximos do Conselho cumprir as suas funções regimentais e institucionais, mas, mais do que nunca, as palavras do Conselheiro Levi são muito importantes. Nós estamos num momento que precisamos, de fato, de um trabalho profícuo desse Conselho. Precisamos, de fato, de uma colaboração muito grande dos diversos segmentos. E, mais do que qualquer coisa, evitar aqueles elementos de funcionamento que possam vir a prejudicar essa dinâmica. Ou seja, a diversidade aqui deve ser alguma coisa bastante valorada. E eu tenho certeza que a composição da presidência e da vice-presidência estão incumbidas dessa função. E, de imediato, convoco, convido o presidente a assumir a sua função e dar continuidade ao trabalho. Aproveito também a oportunidade, já me despedindo de todos os senhores, desejando que há uma boa reunião. Então, novamente, estamos à disposição aqui na agência para qualquer apresentação, detalhamento, prestação de, enfim, documentação necessária para a condição dos trabalhos. Obrigado. Boa tarde, senhores. Boa tarde, novamente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a doutora Roseli, pelo entendimento da possibilidade de fazermos, talvez, alguma coisa inédita na questão da representação da iniciativa privada e a representação dos consumidores. Mostrando para o Conselho e mostrando para a sociedade que, apesar de muitas vezes por caminhos distintos, estarmos ambos interessados naquilo que é o melhor da razão de vida do setor de telecomunicação, de telecomunicações, que são os nossos clientes. Aqueles que acreditaram nisso e que nos deram a maioria, agradeço. E aqueles que, porventura, por outros argumentos, e aqui foi muito bom, porque antes nós conversamos de uma forma bastante franca e aberta sobre as nossas posições, eu fiz questão de cumprimentar a todos, entendendo que fazemos agora a parte de um mesmo Conselho, apesar de que uns, infelizmente, por pouco tempo, em fevereiro, terminam, e o próprio Igor. Eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa, que é o Igor, que foi candidato, em que nós brincamos muito um com o outro, sempre. E eu o conheci em 1975, quando eu estava começando a minha vida profissional. Primeira semana de trabalho que eu tive, eu conheci o Igor por questões do telefone público. E o Igor termina o mandato em 2018, ele está lutando por questões de saúde bravamente, e a brincadeira que ele fez comigo, e ele vai ouvir isso, que ele disse, que vença você, não é que vença o melhor, ele disse, que vença você, mas eu vou ser o candidato e não vou abrir mão em relação a isso. Eu queria prestar essa homenagem a ele, pela luta pelo setor de telecom, e pela batalha que ele tem feito pela sua saúde. Voltando aqui, então, à questão dos trabalhos, nós vamos dar prosseguimento à última questão da agenda de hoje, que seria a apreciação do relatório anual da Anatel, do exercício de 2016, e pelo meu entendimento, o superintendente executivo Carlos Baigorre vai fazer a apresentação para que nós possamos, então, deliberar. Presidente, pela ordem, se houver possibilidade, espaço, eu acho que já seria importante, isso foi a prática em algumas reuniões anteriores, de começo de ano, de a gente já começar a pensar aqui, pelo menos lançar algumas ideias do que poderia ser o trabalho, ou as prioridades que teríamos de assuntos, para além da pauta natural da Anatel, proveniente do Conselho Diretor, mas que nós pudéssemos, diante dos interesses dos diversos segmentos aqui, ter uma pauta que pudéssemos aprofundar nos próximos encontros e sejamos mais proativos no sentido de já definirmos pelo menos um tema para a próxima pauta, de pauta para a próxima reunião do Conselho, onde a própria Anatel pudesse, eventualmente, se preparar para uma apresentação de algum tema que nós consideremos relevante. Perfeito, perfeito. Então, depois da apresentação do Conselheiro... Presidente, acho que o Alain está propondo uma inversão de pauta, digamos assim. Foi isso? É, eu gostaria de propor também que nós, os conselheiros, nos apresentássemos, falassem um pouco sobre cada um também antes mesmo da apresentação do Baigorre. Se o Baigorre não tem nada contrário, a gente pode, então, inverter, porque nós estamos entrando nos outros assuntos e a gente pode entrar nos outros assuntos. Não sei se queremos tratar do tema, da apresentação de cada um, da escolha de um relator para este tema de hoje, que nós temos que ter para fazer essa apreciação, e também para vermos as datas das reuniões, que é muito importante nós agendarmos para ter um compromisso, um e outro para o futuro, principalmente aqueles que vêm de mais longe e tal, e que também têm os seus demais compromissos. Vamos começar, então, pela apresentação dos conselheiros. Obrigado, Flávio. Começamos pela ordem, rodando ali, pelos mais novos, depois para os mais velhos. É isso, então. Boa tarde, Cléber Gomes, sou da OABDF, coordenador do grupo de telecomunicações da Comissão de Direito Consumidor, e agora colega de vocês aqui no Conselho. Tive a oportunidade de participar da audiência pública promovida pelo Senado, que debateu a questão da franquia da internet, e pretendo, como o presidente Levy falou, fazer um consenso, diferente do que foi apresentado pela OAB Nacional, entre os consumidores e os prestadores de serviços. Eu entendo que o conselheiro Alain nos deu aqui a oportunidade de colocar em pauta temas importantes, eu penso que a internet seja o principal ponto, ao meu ver, que precisa da nossa atenção, tendo em vista as novas tecnologias, inclusive com empresas, até estudando 5G, que vai implementar velocidade aí até de 1 giga, eu quero estar vivo para ver, mas que é um desafio que nós temos de enfrentar, então, já apresentando e aproveitando a oportunidade que foi aberta pelo conselheiro Alain, propor aí para que esse conselho se preocupe com essa questão que é da internet, que tem aí um desafio grande pela frente. Obrigado. Boa tarde a todos. Leonardo Bortoleto. Sim, pois não, presidente. Então, eu vou deixar marcado aqui como proposta, além da apresentação, franquia de banda larga fixa, isto? Para depois a gente debater se seria esse o tema, ou outros temas vão surgir. Desculpa, Bortoleto. Ótimo. Boa tarde a todos. Leonardo Bortoleto, eu sou presidente da Sucesso Nacional, acumulo o cargo na Regional Minas Gerais até o final deste ano, encerro meu mandato. Sucesso é uma entidade com 50 anos, faz 50 anos agora em 2018, na defesa dos usuários de tecnologia. Nós preteamos a vaga justamente por entender e conversava com o Kleber, assim como tive a oportunidade de conversar com o Levi um pouco mais cedo. da necessidade de tentar, pelo menos aqui no Conselho Consultivo, terminar essa conversa de nós e eles, e sim entrarmos em um consenso para que todos os serviços que são fundamentais para o desenvolvimento horizontal de todas as cadeias produtivas do Brasil, que é a tecnologia, telecomunicações, ela funcione sem essa divisão. Nós precisamos da prestação de serviços, os prestadores de serviços precisam de nós, usuários e consumidores. Então, aqui, pelo menos nessa casa, eu pretendo, independentemente de estar fazendo aqui posição pelos usuários da sociedade, de fazer com que a defesa do consenso chegue à pauta. Concordo com a propositura do Kleber e discutimos a banda larga. Boa tarde. Meu nome é Flávio Lenz. Eu sou, originalmente, do Banco Central do Brasil, mas trabalhei no Ministério das Comunicações durante muitos anos, acho que uns 10 anos lá. E hoje eu estou na Câmara dos Deputados, onde eu assessoro o deputado André Figueiredo, que foi o Ministro das Comunicações. Trabalhei com ele lá no Ministério. E, ao sair do governo, fui requisitado para a Câmara e estou lá, pelo menos até o próximo ano. Meu nome é Sandro Alex. Eu sou do Paraná, da cidade de Ponta Grossa e da região chamada Campos Gerais. Eu sou advogado e estou no meu segundo mandato, deputado federal. Não tive nenhum outro mandato, somente deputado federal. E eu também trabalho com radiodifusão. Entrei na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e lá estou, como eu disse, há sete anos. Sou vice-presidente hoje desta importante comissão. E nós teremos, nesses próximos meses, um longo trabalho, tanto aqui como lá. Eu espero ser uma importante forma de comunicação entre exatamente o Congresso e a Anatel. Eu me sinto lisonjado de estar aqui com vocês e tenho trabalhado na Câmara em vários assuntos pertinentes à Telecom, notadamente fundos de telecomunicação. Eu espero que, antes de nós encerrarmos o nosso mandato, a gente possa dar uma contribuição nesses fundos. Há uma boa intenção do governo em realmente regulamentar e fazer o bom uso desses fundos que os usuários pagam e que não vem sendo aplicado como deveria. Se nós deixarmos esse legado, doutora, tenha certeza que fizemos já um grande trabalho em prol do país e dos usuários. Estou à disposição de todos. Obrigado. Obrigado. Eu sou Alan Trajano, sou baiano, moro em Brasília há 20 anos, então já não abriria mão das minhas raízes, mas já me considero também com a grande cultura candanga. sou advogado de formação, tenho mestrado em administração e sou concursado no Ministério do Planejamento no cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Fui indicado ao cargo de conselheiro quando estava trabalhando no Ministério das Comunicações na condição de consultor jurídico. hoje eu estou também ainda na área regulatória, mas não mais na área de telecomunicações, estou na Agência Nacional de Águas, mas tenho uma inclinação e um desejo muito grande de contribuir. Lamentavelmente meu mandato termina sem que eu pudesse ter tido a oportunidade de dar muitas contribuições, porque foi um período bastante ausente do funcionamento do Conselho, o Conselho funcionou muito pouco nesse período, mas o suficiente para entender a importância e dar alguma contribuição. E uma das dificuldades que eu acho que os conselheiros que nós todos teríamos aqui, e eu acho que é a minha proposta de início de trabalhos, é que a gente pudesse na próxima reunião fazer uma avaliação do estado da arte do setor de telecomunicações no Brasil. Eu acho que isso facilitará juntar aqueles pedaços de não ficarmos conversando isoladamente sobre temas sem uma noção do todo. Então, eu acho que nós poderíamos, no primeiro momento, solicitar que a Anatel designasse alguém para fazer uma apresentação, quais são os nossos principais desafios do ponto de vista regulatório já percebido, e nós poderíamos, isso é um modelo que já funciona aqui, nós convidarmos pessoas para que elas pudessem nos auxiliar a refletir o segmento, refletir as dificuldades e o limite, a fronteira da telecomunicações no país, e naturalmente em comparação com o mundo, porque isso não é um problema isoladamente nosso, não é uma questão isoladamente nossa, e daí eu acho que nós teríamos condições de definir as prioridades. Essa é uma outra coisa que seria muito importante, eu gostaria de sugerir ao presidente que pensasse, que a gente já pensasse, talvez conversasse com o presidente de várias esquadras, porque em que pese o PGMU ter sido encaminhado para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Inovações e Comunicações, sem a manifestação opinativa do Conselho, mas creio que o assunto ainda pode ser e deve ser objeto de um debate aqui, ainda que fora do prazo, ainda fora do prazo estabelecido por lei. Obrigado. Você vai perceber, Alain, pela pronúncia que ele é paulista. Paulista, não paulistano, paulista. Meu nome é Oscar Simões, Oscar Vicente Simões de Oliveira, sou conhecido por Oscar Simões, eu sou paulista, embora viva em São Paulo há 40 e tantos anos, mais paulistano que paulista. E a minha entrada no setor foi pela via da TV por assinatura. Eu considero um dinossauro da área na medida em que começamos quando era diz TV, depois além do cabo em 95, enfim, toda uma história, né, de ascensão, de estabilização e agora de incerteza em função de tudo que está vindo em nome da convergência, em nome das transformações que já foram aqui faladas. Eu aceitei participar desse conselho com muito entusiasmo e eu acho que da forma como a gente começou é um enorme desafio que é do país também, que é a nossa eterna dificuldade de construir consenso. nós temos uma capacidade extraordinária de construir falsos dilemas, como se tivesse alguém contra a universalização de banda larga. São coisas absolutamente indiscutíveis, são óbvias. Agora, se esse é o ponto de chegada, o caminho a seguir aí tem todas as promessas, desde santo, milagreiro, até, enfim, e aí que está a dificuldade de como é que a gente vai traçar um caminho que nos leva a esse fim que todos concordamos que é uma finalidade que interessa a todos. E eu também costumo dizer e é auspcioso que temos aqui representado dos consumidores e das empresas que uma empresa privada ela não tem alternativa fora da mensalidade que ela recebe, ela quebra, ela tem uma dependência absoluta e absurda do cliente. se ela falha muitas vezes e falha e não são poucas as vezes que falha é porque está ainda tentando acertar porque intencionalmente ninguém o faria porque significa você jogar receita, jogar dinheiro para fora especialmente no mercado hipercompetitivo como a gente vive e com tendência a se tornar mais competitivo. agora a gente tem desafios o deputado traz um caminho a ser perseguido também porque num país com a nossa renda média com a nossa geografia com a falta de dispersão que existe de regiões gigantescas se não houver uma combinação entre a atuação privada e pública através de fundos dificilmente a gente vai conseguir chegar onde a gente pretende e onde é necessário que cheguemos se a gente quiser construir um futuro para esse país. A questão de universalização da Bandaranga supera é similar a alfabetização há algum tempo atrás os incluídos e os excluídos vão estar excluídos de forma muito mais severa de forma muito mais porque estarão excluídos da vida cotidiana não nos iludamos é para aí que as coisas caminham e de repente nós ficamos aqui discutindo se eu defendo A ou B nós ficamos nas questões menores ninguém consegue construir a floresta que a gente seja capaz pelo menos de construir a floresta e depois debater para ver qual trilha que a gente vai tomar para chegar nesse novo almejado essa é a minha esperança e pretendo de alguma maneira contribuir modestamente com isso Bom meu nome é Roseli Fernandes sou advogada o nosso deputado ele falou que ele é regimentalista e eu sou constitucionalista por excelência por essência não tem como não é sempre na vertente da constituição federal enfim 28 anos de defesa do consumidor comecei a trabalhar no PROCON há 28 anos mas assim comecei como advogada assistente jurídico e depois batalhando sempre pela autonomia administrativa e financeira dos PROCONs não é um dos avanços sabe deputado do código de defesa do consumidor nos seus 27 anos de existência além do recall além da questão do aprimoramento da legislação nós nós tivemos um ganho fabuloso que é justamente o diálogo e não existe perdedor nem vencedor nós estamos todos no mesmo barco não é então ou a gente se une e faz algo em prol do que realmente a gente se propõe ou então continuamos como o o seu Oscar falou não é então nós temos mais que nos unir trazer à mesa a questão do diálogo e tentar aí verificar uma forma de que a gente possa contribuir por esse conselho não é seja opinando seja requisitando informações seja apreciando relatórios anuais não é o que cabe quais são os objetivos quais são as atribuições de cada conselheiro consultivo as atribuições do próprio conselho enfim o que nós esperamos é justamente de poder trazer a esse fórum porque aqui é o fórum competente não é de que a gente possa levar aí sugestões assim como a gente fez enquanto órgão de defesa do consumidor e eu não me intitulo nem muito como órgão de defesa do consumidor como uma consumidora uma usuária mesmo onde a gente trabalhou ativamente na questão aí da propositura de sugestões não é com relação ao RGC que é justamente regulamento geral dos direitos do consumidor aí que é o aprimoramento e que vai ser discutido também pelo conselho diretor enfim em que pese a nossa trajetória de vida sempre na defesa do consumidor eu fico muito agraciada de poder estar aqui logo do início eu falei meu Deus eu vou estar junto com associações com a parte privada não é aí de repente eu falei não eu posso contribuir eu sou amazonense nasci no Amazonas nasci em Manaus fui criada no estado do Mato Grosso do Sul onde eu me formei não é onde segui minha vida minha vida comecei minha vida pública e nós podemos como eu tinha dito ao ao doutor Levi eu estava comentando eu falei nós moramos num Brasil de muitos Brasis não é então eu particularmente eu moro num estado onde eu tenho mais de 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados de extensão territorial então gente o que que o consumidor quer ele quer ele quer ter a internet ele quer poder falar não é nós não podemos deixar de lado a questão da parte tecnológica os avanços tecnológicos mas o que a gente quer e aqui vai ser a voz do consumidor não é vai ser a voz das empresas mas que a gente possa num diálogo honesto respeitoso organizado não é colocar as nossas contribuições eu agradeço estou conhecendo os senhores agora agradeço pela oportunidade de já ser colocada como vice-presidente do conselho consultivo podem acreditar que assim o farei viu presidente de bom grado e com a certeza da responsabilidade do dever que aqui acabo de assumir então o que a gente pode esperar que nós possamos aí trabalhar em prol não de A nem de B mas em prol de uma sociedade organizada e justa é isso que a gente espera obrigado eu sou Eduardo Levi eu sou Eduardo Levi eu tenho 42 anos de telecomunicações e sou carioca mas adotei Brasília também eu vim para Brasília em 96 eu trabalhei neste prédio aqui durante dois anos que aqui era a sede da Telebrás e eu trabalhei na Telebrás na área de engenharia eu sou engenheiro eu antes de ser membro do conselho consultivo eu compareci a todas as reuniões do conselho consultivo e assisti as reuniões e até me me apresentava para fazer alguma apresentação e algumas apresentações eu fiz então eu convivo no conselho consultivo por muitos anos e sinto a sua saída em 2018 os demais que eu olhei vão nos pegar durante esse período da nossa administração aqui e o pouco que nós ouvimos aqui dos comentários de cada um aqui dentro e quem convive aqui há bastante tempo também no conselho Fabiana que me conheceu aqui desde o início sentado no cantinho ali na época do Walter Fayad ainda que faz muito tempo eu acho que do tempo que eu passei aqui eu acho que vai ser uma época extremamente profícua porque dos debates das situações de respeito e de contribuição e de todo mundo querendo melhorar a situação do país naquilo que se refere a telecomunicações que é talvez um dos pontos onde o cidadão mais deseja mais precisa eu fiz uma pergunta aqui ao Baigorre se ele se incomodava da gente prosseguir um pouco mais sobre isso e ele inclusive depois quer fazer alguns comentários antes do que nós falamos aqui eu acho que a gente tem que fazer a reunião a mais informal possível que a gente puder por favor me chamem pelo nome me chamem por Levi se puderem evitar chamar de presidente eu agradeceria eu prefiro que seja tratado como Levi eu preferia ficar sentado ali a Fabiana já sabe o meu jeito eu preferia ficar sentado ali não tinha problema nenhum pra mim então tem que ser o mais informal pra que a gente consiga realmente trazer o máximo de informações e de debate salutar sobre isso dos assuntos que nós comentamos aqui um falou sobre franquia de banda larga Sandro Alex fez o comentário sobre fundos eu lembrei o decreto do SAC que está sendo tratado mas ele perde até importância a meu ver quando o Alain propôs uma avaliação do estado da arte do setor de telecomunicações apresentado pela Anatel na nossa próxima reunião eu vou lutar de unhas e dentes para que a gente não deixe de fazer as nossas reuniões de unhas e dentes no que eu puder para que a gente tenha coro dessas reuniões para que não tenhamos que eu vi uma segunda vez alguém fazer esse comentário porque é muito ruim a existência do conselho e ele não conseguir se reunir seja por que motivo for então eu vou trabalhar para que tenhamos as indicações do Senado Federal vou trabalhar para que a gente não deixe de ter recursos para fazer as nossas reuniões etc e eu então daquilo que se começou a discutir aqui e agradecendo o Baigorre por nós podermos ter uma inversão de pauta eu acho que eu proporia a avaliação do Estado da Arte seria minha forma de pensar não sei como os demais gostariam de se pronunciar para que seja o tema da nossa próxima reunião do Conselho esse assunto se houver comentários de querer fazer alguma mudança ou a gente começar pelo plano mais alto Oscar não sei daquilo que você falou se é um pouco de enxergar a floresta para depois ver os caminhos e as trilhas o que vocês acham disso? você vai fazer essa apresentação o que vocês acham? pode ser? apoiado pode ser então Fabiana fica como próximo a próxima reunião a gente vai solicitar na tela a indicação de alguém e se não for o Baigorre você me avisa para que realmente mas eu acho que se queremos fazer uma apresentação num alto nível nós precisamos ter alguém que seja no momento na agência uma pessoa que esteja lá em cima enxergando essa política como um todo eu acho que nós eliminamos esses dois assuntos agradeço ao Flávio e ao Alampa para terem feito essa proposta de inversão eu acho que enriqueceu a nossa reunião você quer fazer algum comentário? você queria falar não? nós temos também a questão da próxima data a próxima data ainda sobre os assuntos de que a gente acha que tem importância é que o Alampa falou bem em anpação mas nós como os únicos remanescentes presentes tem mais o Igor que serão os únicos três representantes que ficaram desde fevereiro no conselho e aí sem reunião sem nada eu acho que um dos temas que a gente tem que incluir dentro das nossas discussões é como fortalecer esse conselho como fazer cumprir aquilo que o conselho está determinado a fazer o Alampa mencionou o PGMU que foi enviado pela Anatel sem apreciação do conselho por um motivo ou outro houve um aí é um relato do que se passou o PGMU foi enviado para o conselho o conselho tentou se reunir não conseguiu por três vezes por questões de agenda existiam somente sete conselheiros então se um não podia comparecer a reunião simplesmente não acontecia isso e aí quando efetivamente ia se reunir que foi em 18 de janeiro a Anatel cancelou a reunião por motivos orçamentários quando a gente olha a composição do conselho a gente vê que ainda tem três lugares que estão vagos recompusemos o coro do conselho mas não o recompusemos na sua plenitude isso aqui é uma tarefa do executivo a Anatel não consegue exatamente fazer isso aqui acontecer mas eu acho até como nós somos representantes nós temos que fazer pressão para que os conselhos sejam efetivamente recompostos para que não passamos a ter a mesma situação e acho que o fato da Anatel ter encaminhado o PGMU da forma como encaminhou desvaloriza o conselho também a lei ela não dá ela não dá outra possibilidade de envio do PGMU para o executivo para o ministério das comunicações se não após a apreciação pelo conselho constitutivo por mais que o conselho constitutivo estivesse sem coro estivesse sem conseguir se reunir deveria ter sido providenciado isso a reunião o coro a nomeação dos membros então foi enviado isso para lá por mais que a procuradoria tenha feito um parecer opinando de que pela impossibilidade de reunião que esse relatório poderia ser encaminhado eu vejo isso uma ilegalidade que poderia inclusive gerar uma série de inseguranças jurídicas no processo lá na frente isso poderia ser contestado em supremo poderia ser as empresas que aderissem aquele PGMU poderiam ter problemas lá na frente acho até que a SAGE da Casa Civil deve ter feito uma avaliação sobre isso é tanto que não prosseguiu adiante então o PGMU está de volta nós vamos apreciar eu acho que não há não há intenção na Natal enviar sem apreciação já que inclusive nós estamos nós estamos com o conselho com o coro mas eu acho que o conselho deveria se manifestar para a Anatel para o conselho diretor para que isso não voltasse a acontecer não é só o PGMU o PGMU é uma série de instrumentos que tem que passar por esse por esse conselho ou seja aqui é que há a voz legal dos representantes das sociedades a lei ela determina isso e isso tem que ser cumprido eu acho que passa pela valorização desse conselho que nós nos manifestemos a Anatel falando sobre isso em que pese eu não ter estado no conselho na época mas do período que eu fui conselheiro eu me recordo bem um outro tipo de preocupação que havia e que eu não conheço o parecer da procuradoria mas eu vou também nos alertar na questão do PGMU que virá para cá para nós fazermos a avaliação se em 90 dias o conselho não se pronunciar não há necessidade de nenhuma outra ação estou certo? então quando vier para nós aqui quando vier para o conselho consultivo a apreciação do PGMU nós aqui numa época discutimos recebemos o PGMU e fizemos muitas discussões sobre ele e não conseguíamos chegar a um relatório da discussão que havia aqui então alguém nos lembrou na época que se não houvesse uma apreciação em 90 dias perderia a eficácia a decisão posterior do conselho consultivo era o que eu entendeu então eu não sei se foi esse o argumento da procuradoria que eu desconheço mas pelo menos eu lembro aqui uma discussão de em 90 dias ser necessário apreciar essa matéria na verdade eu não eu não vi isso no argumento da procuradoria eu não li e não vi isso também no regulamento salvo engano que haveria esse esse condicionante e dando a a possibilidade de um envio sem apreciação não o comentário que eu fiz da minha presença aqui não havia isso era o receio do conselho consultivo não aprovar em 90 dias e com isso a Anatel poder tomar alguma providência independente da apreciação do conselho por não ter cumprido um prazo que a ele era dado pelo seu estatuto o seu regimento mas isso vamos dizer nós temos tempo hábil para fazer isso não vamos perder os 90 dias se é que eles existem mesmo que eles não existam nós precisamos é fazer cumprir aquela nossa regra aqui de fazer com que a matéria que chegue nós possamos apreciá-la é óbvio retornando essa matéria para a Anatel e nós tendo quórum a partir de agora ela não deixa de ser apreciada de forma alguma mas acho importante até acho importante até que a gente faça um pouco de pressão no próprio executivo para que ele nomeie os outros membros esse é um compromisso que como eu falei eu vou assumo no sentido de conseguir falta a Câmara dos Deputados um representante e Senado Federal dois representantes e também infelizmente quer dizer tem o Alain que termina em fevereiro e tem o Igor que termina em fevereiro são os dois que terminam é preciso então no caso do Alain teoricamente seria mais simples porque ele representa o executivo no caso do Igor não porque tem que fazer todo um chamamento para isso pois é então eu eu vou trabalhar nesse sentido até porque eu não me propus a ser candidato a presidente para ficar durante o mandato sem poder fazer reunião podemos seguir então a próxima data Fabiana de reunião está marcada para o dia nós estamos no mês de outubro não existe a data marcada nós é que vamos escolher normalmente tem algum padrão normalmente feito com o tempo para aqueles que estão fora de Brasília qual o melhor dia da semana ou perdão também para Sandro Alex que tem os compromissos da Câmara lá mais complexos os melhores dias para aqueles que estão fora e o melhor horário para aqueles que estão fora em termos de voo eu posso me adaptar aos horários das pessoas para que possam vir e retornar a sua sede ou seja como for aqueles que estão em Brasília eu me permito ter essa liberdade para que a gente facilite a vida dos que vêm de fora Levi dois aspectos que eu recomendaria que foi discutido também anteriormente que talvez a gente pudesse se houver disponibilidade de a gente não a prática é a gente fazer reuniões em um turno mas como tem muita gente de fora ponderou-se principalmente os de fora de si não seria melhor diante até da defasagem de discussões que temos que a gente pudesse fazer durante um dia uma apresentação no turno e no outro turno as matérias que a gente deliberaria essa é uma primeira ponderação a segunda é que a gente pudesse ver a possibilidade de os conselheiros que eventualmente não possam estar fisicamente presentes deles poderem participar por videoconferência essa é uma coisa que tem funcionado razoavelmente em vários segmentos até testemunha em processo judicial a gente já pode já é possível ouvir acho que se a gente puder se a gente puder aproveitar esse instrumento poderia potencializar bastante o risco de falta de coro é uma sugestão não é um há algum impedimento Fabiana de fazer por telepresença não há uma obrigatoriedade de ser feita a gravação não se todos concordarem com o que disse o Alain eu acho que a prioridade é o coro e a prioridade sendo o coro aqueles que tiverem dificuldade nós poderíamos fazer um esforço de fazer através de uma videoconferência justificando a ausência por um motivo que quer que seja mas para não perdermos o copo essa questão da videoconferência ela está sendo muito utilizada nos conselhos de usuários das operadoras de telefonia só que nós estamos tendo muitos problemas com isso por quê? porque como é que eu vou dizer com relação a imagem e som entendeu? então assim é uma é uma forma é mas tem que verificar se realmente vai atingir o objetivo porque nas operadoras de telefonia a grande queixa dos conselheiros é justamente por causa disso a falta de sinal e com relação a imagem o sinal que envolve imagem e som por causa de ferido é aí era isso que eu queria externar não é? porque a gente está tendo uma grande dificuldade com relação a isso presidente eu entendo a observação da Roseli acho que poderíamos deixar a prerrogativa de quem não pudesse eventualmente poder participar e assim deliberado pelo conselho o autorizado fica porém cabe ressaltar que a falta de quórum é por nomeação e que a falta de presença aqui é por falta de recurso financeiro para deslocamentos dos conselheiros então todos nós que nos propusemos a ser conselheiros aqui sabemos da periodicidade mensal proposta para essas reuniões então de alguma forma tentar consensar o dia em que todos possam estar aqui não obstante é isso se acontecer aí a gente garantir o quórum com a videoconferência acho que já poderia deixar talvez deliberar surgir isso presidente perfeito então que data nós faríamos a próxima reunião vendo que hoje é dia 30 de outubro e infelizmente comunicar a vocês que de na semana que começa dia 30 de 26 a 30 de novembro eu estarei ausente do país poderia fazer por videoconferência mas se pudermos fazer a reunião uma semana antes me perdoem ficaria da minha conveniência a não ser que alguém tenha maiores impedimentos semana de 19 a 23 de novembro para nós estarmos aproximadamente a um mês da reunião anterior ou a primeira semana de dezembro acho importante não perder novembro presidente eu iria sugerir exatamente a data do dia 27 para manter segunda-feira mas na impossibilidade do presidente estou aberto as sugestões alguém tem alguma sugestão a primeira semana de novembro desculpa de 19 a 23 de novembro se tiver conveniente para todo mundo podemos marcar uma data presidente só uma impossibilidade do dia 23 e 24 vai ter um congresso aqui internacional de direito e tecnologia aqui em Brasília participar desse congresso essa data não poderei comparecer nem por videoconferência presidente posso dar uma sugestão então dia 21 que aí a gente vê se todo mundo pode dia 21 e votamos por 21 não sei o deputado santo também porque tem que ter plenário ter essa feira qual seria o horário pelo que eu entendi pela proposta do Alain o Alain quer fazer com que as reuniões sejam bastante longas tem que ver que elas fossem bastante produtivas longa é uma consequência do acúmulo de discussões odeio reuniões longas é um sacrifício me perdoe qual qual não esqueçam a malha viária é isso que eu ia dizer agora qual que eu acho que o senhor talvez seja o mais longe é isso que eu ia imaginar o objetivo é 9h50 9h50 eu cheguei em Brasil eu imaginei tem que ser pela parte da tarde porque a malha viária do nosso país está assim beleza então a senhora teria que chegar aqui no neste dia 10 horas exato ou na véspera para ficar a reunião o dia todo o dia todo qual é o horário de retorno conveniente para a senhora também não ficar dois dias aqui não eu sempre eu até falei para o André eu chego eu saio de madrugada para estar aqui de manhã e daí eu volto no outro dia de manhã a sua conveniência de horário de reunião seria qual seria na parte da tarde só a parte da tarde e se começasse na reunião mas chegando a senhora vai chegar 9h50 a reunião poderia começar por exemplo 10h30 11h a gente fazer as refeições aqui e seguir com lanche e a reunião seria digamos de 11h às 17h se a reunião for de 11h às 17h eu acho ótimo para mim sem objeção mas a gente pode almoçar podemos almoçar a gente faz almoço aqui a gente faz um almoço aqui põe em votação presidente enquanto for o site desliga a televisão de 11h às 17h marcados no dia 21 de novembro a próxima reunião eu gostaria depois então que a Fabiana pudesse depois fazer uma proposta da reunião o mês de dezembro que o mês de dezembro ou ele é um mês comprometido com o final do ano é difícil então pode ser que em dezembro não façamos não sei e que depois tivéssemos o calendário para o ano de 2018 para a gente bater o martelo numa próxima reunião aqui que aí fica todo mundo com seus compromissos agendados é mais fácil pode ser então nós estamos com a reunião de 11h às 17h marcado para o dia 21 de novembro com uma agenda já pelo menos estabelecida de um assunto a respeito do estado da arte das telecomunicações brasileiras e o segundo item é uma eu gostaria de fazer um relato sobre as tratativas feitas para a colocação dos três representantes que estão ausentes fica de minha responsabilidade então informar o conselho que ações porventura eu fiz ou obtive o concurso de outros para me ajudar para que nós pudéssemos ter esses três restantes nomeados lá na câmara eu tenho uma ajuda lá então seria com medo mapear a situação como está isso segundo e a questão do fortalecimento do conselho consultivo fortalecimento do conselho consultivo eu acho que são ações que nós podemos a composição dos três restantes já é por si só o fortalecimento o outro fortalecimento é a existência de manutenção de reuniões nós temos um calendário e trabalhar para que não haja ausência de recursos havendo ausência de recursos numa última situação nós não deixaríamos de fazer a reunião faríamos a reunião através de videoconferência zelando pela qualidade do estado do Amazonas na videoconferência da senhora lá tá bom assim? podemos passar a palavra para o Baigorre? Carlos Manuel Baigorre obrigado obrigado Levi trabalhando um pouco juntos sim meu nome é Carlos Baigorre sou superintendente executivo aqui da Anatel pronto melhorou e agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando para os senhores o relatório anual de 2016 eu vou passar tentar com com o objetivo de tentar tornar essa apresentação o mais fluida possível e de promover os debates com os senhores eu vou tentar passar rapidamente pelo relatório são alguns slides bastante slides que o relatório cobre todas as atividades da Anatel e eu acho que é mais produtivo para o debate passar rapidamente pelos slides depois eu fico à disposição dos senhores para dúvidas esclarecimentos questionamentos e coisas nesse sentido então eu acho que é mais produtivo nesse sentido então vamos começar aqui opa pronto acho que eu tenho que apontar pronto aqui não tá bom então aqui tem a previsão legal de elaborar da Anatel de elaborar o relatório anual de suas atividades destacando o cumprimento da política pública esse é o inciso 28 do artigo 19 da lei geral de telecomunicações então é com base nesse dispositivo legal que a Anatel todo ano elabora o seu relatório anual essa é a versão de 2016 de uns anos para cá a gente parou de fazer extensas impressões a gente faz algumas versões impressas para distribuir a Câmara dos Deputados ao Senado a Presidência da República e em geral a gente disponibiliza em meio eletrônico até para facilitar e para colaborar com o meio ambiente próximo bom a estrutura do relatório a gente começa com a mensagem do presidente onde ele dá a mensagem institucional sobre o ano que passou depois o perfil institucional da Anatel o desempenho da Anatel que mostra as principais atividades que foram feitas o panorama dos serviços de telecomunicações mostrando o crescimento dos serviços alguns parâmetros de preço durante os anos em que se apresentou aqui o relatório anual ao conselho consultivo reiteradas vezes o conselho demandou que fosse previsto no relatório anual algumas informações sobre a evolução dos preços do serviço de telecomunicações esse ano a gente está mais uma vez trazendo informações de preço depois temos algumas questões de administração mostrando a arrecadação a questão dos fundos setoriais o tanto que arrecadamos quanto que usamos que é bastante pouco depois a série histórica dos principais dados estatísticos e aí alguns anexos que é basicamente o plano operacional fruto do nosso planejamento estratégico que foi desenvolvido nos últimos três anos e a agenda regulatória que é também a agenda do que a Anatel pretende mudar no próximo bieno em termos de regulamentação com o objetivo de criar previsibilidade para os agentes regulados entrando na identidade institucional temos aqui um destaque para o planejamento estratégico o planejamento estratégico ele iniciou-se antes de 2015 foi um trabalho interno que a Anatel veio desenvolvendo inicialmente com recursos próprios depois tivemos um suporte de consultoria e em 2015 foi aprovada a portaria com o plano estratégico da Anatel onde consta o planejamento estratégico de 10 anos de 2015 a 2024 e aparecem os quatro principais objetivos estratégicos da agência quais sejam a ampliação do acesso a democratização de serviços de telecomunicações o aumento da competição com garantia a sustentabilidade do setor e aqui sustentabilidade não entendida como um conceito socioambiental mas entendido como um conceito financeiro de capacidade das empresas manterem o serviço sendo prestado nas condições econômicas finalmente a satisfação dos consumidores que é sempre um foco da agência e a disseminação de dados e informações setoriais o plano operacional por outro lado ele tem uma diferentemente do plano estratégico ele tem uma visão de dois anos e ele foi dividido em sete grandes programas o primeiro programa é o programa de fiscalização avançada depois o de simplificação da outorga e do licenciamento regulação econômica em redes convergentes gestão das relações de consumo evolução regulatória mirando o mundo que vislumbramos das telecomunicações em 2025 acho que esse é um tema que vai ser bastante debatido quando discutimos o estado da arte do setor de telecomunicações o fortalecimento institucional da agência e depois a inteligência regulatória e dados setoriais todos esses programas pode votar todos esses programas eles são subdivididos em iniciativas em projetos e são executados e a execução dele de todas essas iniciativas e programas são feitas pela Anatel pelas áreas técnicas e são coordenados e tem a sua gestão e governança pela superintendência executiva onde estou hoje próximo a agenda regulatória basicamente durante muito tempo a Anatel fazia os regulamentos que liviam a telha então as áreas técnicas começavam a fazer regulamentos como criar novos regulamentos ou rever regulamentos existentes o setor não tinha uma previsibilidade sobre a dinâmica de alteração dos regulamentos e em 2015 por meio da portaria 1003 alterada pela portaria 750 de 2016 foi aprovado a agenda regulatória da Anatel na agenda regulatória da Anatel existem 42 projetos que preveem alterações de regulamento essa agenda regulatória ela tem a previsão de dois anos então de 2017 a 2018 e lá estão as principais ações regulatórias previstas para o exercício essa aqui a gente está mostrando que no exercício de 2015 e 2016 das 42 ações previstas 77% foram executadas hoje já estamos na agenda regulatória de 2017 a 2018 e o acompanhamento da agenda regulatória atual está disponível no site da Anatel nessa agenda regulatória é importante que muitas pessoas criticaram a agenda regulatória até por ser um instrumento novo na agência dizendo que uma agência que tem 42 prioridades não tem prioridade nenhuma a agenda regulatória ela não é uma lista de prioridades ela é uma lista dos regulamentos que a área técnica da Anatel tem a autorização do conselho para alterar nenhum regulamento qualquer regulamento que esteja fora da agenda regulatória a área técnica da Anatel não tem autorização para alterar o regulamento ou para criar um regulamento novo sempre que a gente entende que há necessidade de alteração de um regulamento ou da criação de um regulamento novo que não está previsto na agenda regulatória a área técnica antes de iniciar qualquer esforço nesse sentido deve solicitar ao conselho diretor que tal projeto seja incluído na agenda regulatória então a agenda regulatória é uma lista exaustiva dos regulamentos que a área técnica está autorizada pelo conselho diretor a se debruçar então não é uma lista de prioridades é todo o exercício tudo que vai ter que ser feito lá dentro das dessas 42 dessas 42 ações há algumas que são prioritárias que são os que a gente chama de regulamentos estruturantes e esses sim são prioritários os regulamentos estruturantes dessa agenda regulatória vigente são o regulamento de qualidade o novo regulamento de qualidade o novo regulamento de gestão do espectro o novo regulamento de licenciamento e outorga e o novo regulamento de gestão das relações de atacado então esses são os principais regulamentos que estão em discussão eles já estão em discussão já estão sendo discutidos no conselho diretor mas eles são os grandes cinco que a gente chama de cinco projetos estruturantes aí agora entrando no desempenho da Anatel aqui a gente vai falar sobre os principais os principais desafios os principais projetos do ano os contratos de concessão a revisão dos contratos de concessão seguindo a portaria do MCTIC de 2016 ela trouxe algumas diretrizes para a discussão dos contratos de concessão basicamente haviam como diretrizes a expansão da rede de transporte em fibra ótica em rádio de alto capacidade para mais municípios ampliação da cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga-mova o aumento o aumento da abrangência de rede de acesso baseada em fibra ótica e atendimento de órgãos públicos com prioridade para o serviço de educação de saúde com acesso a internet e banda larga isso na verdade era uma diretriz de política pública do Ministério de Ciência Tecnologia Inovação e Comunicação e foi com base neles que foi construído ou foi discutido a revisão do contrato de concessão como os senhores sabem a revisão do contrato de concessão estava prevista a sua assinatura para 31 de junho desse ano ou 30 de junho não sei se tem 31 em junho mas no último dia do mês de junho desse ano e por uma série de questões que são notórias não foi possível assinar o contrato de concessão e diante disso a janela para a revisão do contrato de concessão foi encerrada e estamos com o contrato de concessão hoje vigente a revisão do contrato de concessão ela é uma janela que permitia o contrato de concessão prevê algumas janelas no qual é permitida alteração pontuais de algumas cláusulas do contrato então não sendo aproveitada essa janela o contrato se mantém como estava e assim está então surgiu na época muitas dúvidas jurídicas se as empresas ficariam sem um contrato isso não é verdade o contrato vigente hoje ele simplesmente não foi alterado na janela prevista então é basicamente isso e como também é notório um dos principais pontos do debate foi o cálculo de eventuais saldos que existiriam na mudança das regras de universalização bom deixa eu passar aqui próximo Felipe por favor e aí as premissas dos contratos eram essas a discussão foi basicamente as premissas foram a simplificação atual do modelo de outorga dos serviços a desburocratização e a maior celeridade dos procedimentos de licenciamento e no PGMU tinha a revisão de metas de universalização da telefonia fixa alteração do controle do regime de controle tarifário do serviço utilização de ônus contratuais financeiros e a eliminação do instituto não a eliminação indefinida do instituto da reversibilidade mas a redefinição do instituto da reversibilidade e essa questão não estava no PGMU isso aí está errado o slide essa questão do instituto da reversibilidade do prazo contratual de 2025 está sendo discutido no projeto de lei 79 então ali aquele último bullet está equivocado então basicamente o PGMU quando ele foi colocado para discussão ele previa a revisão dessas metas de telefonia fixa com redução da quantidade de obrigações de orelhão que a gente chama de telefone jurídico público os TUPs exatamente conselheira então havia uma redução da obrigação da obrigação de disponibilidade não de disponibilidade mas da densidade de TUPs então reduzia essa densidade de TUPs e isso previa e também havia uma previsão de alterações não do PGMU da flexibilidade no regime de controle tarifário próximo Felipe por favor a TV digital é um grande case de sucesso aqui para a agência é um case de sucesso não só no Brasil mas no mundo todo o Brasil conseguiu fazer em 2015 se não me engano a licitação da faixa de 700 MHz que estava sendo utilizada pela radiodifusão pela radiodifusão e com base no desenho que foi colocado no edital o setor de telecomunicações as empresas que ganharam essa faixa tiveram que aportar recursos na entidade responsável pela digitalização do sinal e da transmissão e da recepção do sinal de TV aberta e com base nisso o Brasil a Anatel junto com o Ministério das Comunicações as empresas e todos os representantes do Gired tem efetivado o desligamento da TV analógica e a migração para a TV digital a TV digital ela gera uma série de benefícios para a sociedade melhor qualidade no som e imagem maior capacidade de transporte de informações a recepção móvel e suporte a interatividade todos esses benefícios foram aqueles definidos no sistema brasileiro de TV digital o SBTVD que foi basicamente o modelo NIPO brasileiro e agora o que o Brasil está fazendo o Anatel está coordenando esse trabalho é basicamente fazer a distribuição a EAD que faz a distribuição a Seja Digital que é o nome fantasia faz a distribuição dos receptores de TV digital e a Anatel vai a medida que vai havendo pode passar Felipe acho que tem uma slide a medida que vai havendo um adequado nível de recepção por parte dos consumidores dos usuários dos serviços de radiodifusão a Anatel vai autorizando o ministério na verdade vai autorizando o desligamento do sistema analógico começamos com uma cidade piloto do processo que foi Rio Verde Goiás o desligamento foi realizado em março de 2016 e ela foi uma cidade piloto porque havia uma grande discussão uma grande suspeição e questionamento sobre eventuais fontes de interferência entre a radiodifusão e os sistemas LTE que utilizariam a faixa de 700 foi um sucesso o case de Rio Verde e com base nisso conseguimos em 2016 desligar o Distrito Federal fazer o switch off da TV Analógica no Distrito Federal e no entorno e em 2017 o ano corrente o slide fala de 2016 mas em 2017 já fizemos grandes capitais do Sudeste como Goiânia São Paulo foi o maior desafio agora estamos prevendo nos próximos deve acontecer Rio de Janeiro existem cidades do Nordeste também então há um cronograma esse cronograma não é fixo ele vai sendo alterado à medida que a Anatel junto com o Gired vai acompanhando o nível de uso da população do canal da TV Digital o nível de digitalização da recepção e a previsão final é para que as transmissões analógicas sejam completamente desligadas no final de 2018 o cronograma de desligamento ele é aprovado por meio de uma portaria do Ministro e a Anatel junto com a EAD com as operadoras e com a própria Secretaria de Rádio de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações vai fazendo esse trabalho de execução do desligamento da TV Digital outro projeto importante é o Banda Larga nas Escolas é um projeto programa de Banda Larga nas Escolas Públicas ele foi estabelecido por meio de aditivos aos termos de autorização do Serviço de Comunicação Multimídia o SCM e hoje temos em 2016 tínhamos 64 mil mais de 64 mil escolas urbanas conectadas dessas 98,4% atendidas com velocidades acima de 2 megabits de download uma crítica comum a esse projeto é de que a velocidade é baixa 2 megabits não seriam suficientes para atender uma escola entretanto essa é uma iniciativa do governo federal que foi para levar alguma conectividade a milhares de escolas que não tem conectividade nenhuma não há ninguém está ninguém pode dizer que o projeto resolveu o problema do gap digital nas escolas mas ele foi um primeiro avanço e a Anatel foi responsável por fiscalizar e garantir que essa política pública fosse cumprida mas não há dúvida nenhuma que há muito que se avançar para levar banda larga para as demais escolas mas isso não pode ser visto somente como uma iniciativa do governo federal uma obrigação somente da Anatel isso é uma obrigação de todos a educação e a garantia do acesso a comunicação tão prevista na constituição e é uma obrigação dos governos tanto do governo federal quanto dos governos municipais e dos governos estaduais o governo federal lá fez a sua participação é óbvio que agora temos que rever essa política e tentar aumentar a disponibilidade da conectividade para as escolas há também um projeto de atendimento nas escolas rurais há uma obrigação prevista no edital de 2,5 GHz com 450 MHz hoje temos mais de 26 mil escolas rurais conectadas com tecnologias e aí que em algumas vezes pode ser tecnologia rural é rural desculpa terrestre e algumas vezes tecnologia satelital mas de qualquer forma o que está previsto no edital é que as empresas que compraram a faixa de 2,5 GHz que foram basicamente as quatro maiores operadoras de telefonia celular do Brasil tem essas obrigações de levar o atendimento às escolas rurais outro projeto de sucesso no ano de 2016 foi a conclusão do processo de adoção do nono dígito no Brasil essa foi uma medida inicialmente adotada em 2010 foi um cronograma longo de inclusão do nono dígito isso envolve uma série de tratativas tanto na parte das centrais tanto na parte de rede na parte dos usuários então hoje já estão todas as formas todo o Brasil já está adaptado com o nono dígito então o número de números possíveis passou de 37 milhões para 90 milhões então a gente não tem perspectiva de precisar ter o décimo dígito sempre que se incluir um dígito isso dá algum tipo de dor de cabeça para o usuário para as empresas então a gente acha que agora com o nono dígito vamos ficar bastante confortáveis com os recursos de numeração por vários anos próximo sobre a questão da acessibilidade foi aprovada a resolução 667-2016 com o regulamento geral de acessibilidade de telecomunicações basicamente esse regulamento essa resolução traz uma série de garantias para que as pessoas com deficiência ou garantia a elas o acesso a serviços e a utilização de equipamentos de telecomunicações e igualdade de condições com as demais pessoas tanto na zona urbana quanto na zona rural então esse é um regulamento que traz uma série de obrigações para as empresas no que diz respeito a acessibilidade existe uma área aqui na Anatel que é responsável por todas as medidas para esse tipo de política de atendimento a pessoa com deficiência e tudo mais e é um trabalho que a Anatel faz com bastante satisfação porque é muito importante para a vida das pessoas que dependem dessas tecnologias é importante lembrar que o único caso em que os recursos do FUSTE foram utilizados para alguma coisa foi com um projeto para criar centrais de intermediação e garantir que as pessoas com deficiência auditiva pudessem utilizar esse serviço acho que o Flávio Lenz estava na época auditiva Flávio Lenz estava no ministério lembra desse projeto eu não lembro qual foi o montante de recursos mas foi os únicos poucos recursos que saíram do FUSTE então assim você está aí pelo menos o deputado Sander Alex discutiu a possibilidade de uso do FUSTE temos um caso um case bastante antigo mas pode ser um primeiro passo numa trilha de utilização do recurso outra questão que traz grande orgulho para a agência nos últimos anos foi a simplificação do processo de outorgas todos os sistemas de outorgas foram migrados para esse Mosaico que é basicamente um sistema que foi adquirido na época da Copa no processo de preparação para a Copa do Mundo e os grandes eventos a Anatel conseguiu receber recursos da administração federal do governo central para recompor o seu parque tecnológico e um dos principais projetos dessa iniciativa foi o desenvolvimento desse software um sistema chamado Mosaico que reduz brutalmente o prazo para as outorgas hoje a Anatel já conta com mais de 14 mil outorgas de serviços de telecomunicações e com base nesse sistema Mosaico a gente conseguiu reduzir por exemplo no caso de outorgas do serviço de SM que é o serviço conhecido de banda larga o prazo para receber uma outorga era de 90 dias hoje o nosso prazo que a gente trabalha é de 11 dias úteis no STFC que é o serviço de telefonia fixa o prazo de outorga ou seja uma empresa vinha aqui e pedia para prestar o serviço de telefonia fixa ela demorava em média 11 meses para receber essa outorga hoje ela recebe isso em 25 dias úteis além disso o que a gente percebeu é que como o sistema ficou mais fluido e as empresas conseguem receber com menos tempo esses outorgas a gente percebeu um aumento na quantidade de demandas o STFC por exemplo recebia em média 3 pedidos por mês agora a gente está recebendo 17 solicitações em outubro de 2016 então a Anatel agora está iniciando um piloto de teletrabalho e os servidores dessa área eles têm a meta os teletrabalhadores têm a meta de fazer uma outorga de SCM em dois dias úteis então assim a gente está saindo de um prazo que antigamente durante muitos anos foi de 3 meses estamos indo para um prazo de 48 horas então assim tudo isso com força com apoio de tecnologia sem aumento de servidores sem concurso público basicamente só com a tecnologia a gente conseguiu fazer isso outro projeto que gastou bastante deu muito trabalho para a Anatel e é um caso que a gente se orgulha muito é o PGMC o plano geral de metas de competição esse é um regulamento que ele é estruturante para toda a questão da concorrência no setor e ele tem uma previsão de revisão periódica a cada 4 anos em 2016 foi a data de revisão do PGMC o primeiro PGMC foi aprovado em 2012 e em 2016 foi a data de revisão então em 2016 foram realizados os estudos de mercado e análise de impacto regulatório para a mudança do plano foi feita a consulta pública número 35 ela aconteceu em dezembro e a proposta de revisão basicamente ela é dividida ela divide em 4 etapas uma análise dos mercados de varejo que é basicamente a análise dos mercados que o consumidor compra os mercados que nós temos que lidar depois a análise dos mercados de atacado que são os mercados no qual estão caracterizadas as relações entre agentes entre prestadoras então compra de interconexão de exploração industrial de linhas dedicadas e com base na análise desses dois mercados aí decorre a definição das medidas regulatórias assimétricas e a designação de grupos detentores de poder de mercado significativo foi com base no PGMC de 2012 e aí esse é um grande motivo de orgulho que foi estabelecido e criado o sistema de negociação de ofertas de atacado o SNOW ele é um grande ele é como se fosse uma grande bolsa uma grande plataforma onde pequenas empresas podem comprar produtos de atacado das grandes empresas das empresas com poder de mercado significativo e isso facilita a entrada no mercado de novas empresas reduzindo os custos de negociação hoje temos mais 336 empresas no final de 2016 tínhamos mais 336 empresas credenciadas ou em faz credenciamento quase 2 mil usuários registrados e ativos e uma redução no prazo dos pedidos de LD aumento da demanda por redes e produtos de transporte de alta capacidade para dar suporte para evoluir no SNOW foi feita uma proposta de regulamento de homologação das ofertas de referência de produtos de atacado que foi a consulta pública número 37 de 2016 Felipe e aí temos algumas movimentações no mercado no ano de 2016 que sempre tem que passar por uma anuência prévia da Anatel então houve a incorporação da Brasil Telecomunicações pela Claro a Brasil Telecomunicações era uma empresa uma subsidiária integral ali que foi adquirida pelo grupo Claro se não me engano eu chamava Blue acho que era Blue que era uma empresa de TV por assinatura na região de Minas Gerais se não me engano ou São Paulo foi adquirida pela Claro depois houve o ingresso do novo controlador na Datora Mobile Telecomunicações que basicamente se não me engano foi a 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 de Minas Gerais que aí aportou capital nessa companhia que é a primeira MVONO do Brasil tivemos a incorporação da Global Video de Telecom que é a GVT pela Telefônica do Brasil que é a Vivo né Vivo Telefônica ela incorporou a GVT e depois tivemos a anuência prévia para a indicação de conselheiro na administração da Oi foi quando entraram os representantes do Societe Mundial no grupo no conselho da Oi esse foi um processo que também teve bastante ruído na época houve cautelar por parte da Natel então esses processos aí de ordem societária costumam ser bastante demandantes da agência esse é um ponto que passou começou em 2016 estamos nele até hoje o resultado o desfecho dele ainda é uma incógnita que é a questão da recuperação judicial da Oi o pedido de recuperação judicial da Oi foi protocolado se não me engano em 25 ou 22 de junho de 2016 a Anatel por meio do acórdão 232 de 2016 determinou as seguintes medidas contra o grupo Oi basicamente a proibição da alienação e oneração de qualquer bem sem a prévia anuência da Anatel e a realização de um trabalho de fiscalização com o objetivo de indicar o rol de bens e direitos indispensáveis à prestação do STFC basicamente esse acórdão decorreu de uma decisão do conselho diretor no qual a área técnica informou o conselho diretor sobre a situação delicada financeira que a companhia havia enfrentando a empresa já estava na iminência de pedir entrar protocolar o pedido de recuperação judicial e esse acórdão também determinou a criação de um núcleo de ações para monitoramento constante da Oi cujo conselheiro Igor foi o coordenador desse grupo e desde então a Anatel vem acompanhando para e passo o desenrolar dessa recuperação judicial inclusive eu sou designado como preposto para representar a Anatel na Assembleia Geral de Credores que está prevista para o próximo dia 10 de novembro Felipe sobre tarifas isso aqui é uma demanda que o conselho que o conselho construtivo sempre trazia para a área para a Anatel que é sobre apresentação de preços que não tinha informações de preços a gente mais para frente no panorama de serviços vai trazer sobre preço mas aqui é uma parte específica que são as tarifas hoje o único serviço que está em regime tarifário é o serviço de telefonia fixa e já há alguns anos a Anatel vem tomando uma série de medidas para ter um reajuste negativo dessas tarifas enquanto outros setores como o setor elétrico recentemente anunciou um aumento de 42% na tarifa na bandeira vermelha a Anatel há anos já vem reduzindo as tarifas então por exemplo a chamada local que é conhecida aqui como VC1 ela teve uma redução em 2016 entre 14,9% e 22,3% já a chamada VC2 que é chamada para é a chamada interurbana mas dentro do mesmo estado a gente teve uma redução entre 9 e 14% e as chamadas entre DDDs que é o VC3 a gente teve uma redução entre 7 e 11% isso é uma constante na Anatel todos os anos os senhores vão ver reduções de tarifa seja por fins de revisão tarifária associada a redução da VOM então a tarifa de interconexão a todo ano ela cai e isso gera uma revisão tarifária que reduz a tarifa e esse ano e também vocês vão perceber um reajustes tarifários que aí não é revisão é o reajuste ordinário sempre muito muito baixos porque existe no setor de telecomunicações um critério de abatimento que é chamado fator X então o que acontece todo ano a empresa por contrato de concessão ela tem o direito a ter a sua tarifa reajustada pela inflação mas descontado um fator de produtividade estabelecido pela Anatel então isso faz com que historicamente as tarifas em valores reais tenham caído então assim você tem inflação mas as tarifas de telecomunicações elas não acompanham a inflação elas são sempre abaixo da inflação quando não são negativas e essa é a tarifa que vale tanto para as chamadas de telefone fixo quanto para a assinatura básica entrando no campo da certificação a gente teve alterações de regulamento para facilitar e reduzir a burocracia no que diz respeito a homologação foi aprovada a resolução 6662 de 2016 então aumentou o código do código de homologação utilizado para identificar o certificado de homologação e hoje temos e a gente teve em 2016 algo em torno de 8,4 mil produtos para telecomunicações certificados acompanhamento e controle da fiscalização o que a gente tem feito é ações de fiscalização a Anatel realizou ao longo de 2016 mais de 8,5 mil ações de fiscalização 92% das ações foram previstas foram realizadas existem um conjunto de ações de fiscalização que são feitas em campo outras não são feitas em campo elas são feitas por meio de sistemas interativos da Anatel ou quando a Anatel acessa os sistemas das empresas a Anatel já tem de longa data um sistema de fiscalização online no qual a Anatel acessa os sistemas das empresas a gente não precisa requisitar informação para eles a gente tem login e senha própria para entrar no sistema da empresa e acompanhar o que está acontecendo e a gente também faz fiscalização em campo geralmente existe uma grande quantidade de denúncias de uso de espectro de rádio frequência basicamente quando tem rádio pirata o rádio que está usando potência equivocada e aí a gente tem que ir a campo mesmo às vezes lacrar equipamento esse tipo de coisa teve uma outra coisa um outro projeto importante de 2016 que foi a licitação de espectro a gente vendeu a gente fez um leilão das sobras e foram vendidos foram homologados mais de 1,3 mil lotes homologados foram arrecadados 784 milhões de reais e foram e a gente conseguiu levar teve 742 municípios em que houve algum provedor local comprando algum pedaço algum lote desse espectro no final do exercício de no final de 2016 eram 113 lotes ainda não haviam sido homologados porque estava na fase de recurso então assim você desclassifica um ganhador do lote aí tem recurso do segundo colocado ganha então assim quem já participou de licitação sabe a loucura que é em termos de prazo recursos e tudo mais então a gente ainda tem alguns lotes que estão em fase recursal sobre os tax os termos de ajustamento de condutas eles são fazem parte de um foram previstos numa regulamento na resolução 619 se não me engano e ao longo do ano de 2016 foram o regulamento estabelece a comissão de negociação eu era da comissão de negociação de tax quando eu era superintendente de competição e nós negociamos tax com 7 grupos econômicos do serviço de telefonia fixa telefonia móvel tv por assinatura e banda larga fixa o TAC o termo de ajustamento em conduta ele tem como objetivo principal a cessação da conduta infrativa e como um objetivo acessório que as empresas assumam compromissos adicionais que estejam aderentes ao interesse público e a política pública até o final de 2016 a Anatel o conselho diretor da Anatel aprovou a celebração do TAC da Oi que recentemente revogou numa decisão recente o conselho diretor da Anatel dada a situação econômica financeira da Oi decidiu rejeitar o segundo TAC da Oi e revogar a aprovação do primeiro e o TAC da Vivo telefônica também foi aprovado foi submetido ao Tribunal de Contas da União o Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 2121 determinou a Anatel que fizesse uma série de ajustes e avaliasse novamente esse TAC e nesse momento estamos nessa fase fazendo os ajustes determinados ou recomendados pelo Tribunal de Contas da União sobre pados pados é o nosso processo de multas é uma sigla que significa processo administrativo de descumprimento de obrigação a gente chama ele aqui de pado então o pado é basicamente processo de multa foram instaurados em 2016 1,4 mil pados foram instruídos 2 mil pados e foram encerrados 4,7 mil pados no final de 2016 a Anatel possuía 5,4 mil processos em trâmite administrativo desses apenas 637 encontrava-se ainda instrução de primeira instância o que representa apenas 12% total de processos os pados eles são uma das principais tarefas ordinárias da Anatel e exigem grande quantidade de mão de obra outro exemplo de sucesso foi o Rio 2016 onde tivemos passamos por um evento muito mais complexo que a Copa do Mundo a Copa do Mundo de 2014 foi um grande desafio mas apesar da Copa do Mundo ser realizada em diversas em diversas sedes ela envolve uma baixa complexidade em termos de logística o Rio por outro lado apesar de ser tudo no Rio de Janeiro tínhamos várias competições acontecendo ao mesmo tempo então você tinha ciclismo ao mesmo tempo estava acontecendo a maratona aquática então você tem que e é o cara que está nadando o cronômetro do cara na maratona aquática ela tem que estar conectada com a central então assim o desafio logístico de telecomunicações é muito superior foi muito superior no caso do Rio 2016 e conseguimos passar por esse complexo evento sem nenhum problema tanto que em nenhum momento na imprensa na mídia especializada em qualquer lugar houve qualquer associação de problemas da realização do evento com a infraestrutura de telecomunicações houve uma demanda muito grande pela capacidade da rede celular ou foram trafegados nas redes telefonia celular algo em torno de 225 terabytes mais de 10 vezes superior que foi registrado na copa de 2014 então em pouco menos de 2 anos a demanda por tráfego cresceu 10 vezes foram 80 mil análises de viabilidade técnica para uso temporário do espectro então o que acontece muitas vezes chegam delegações de outros países que usam equipamentos que usam outra certificação outra canalização de rádio frequência e a gente para garantir que não haja interferência entre esses sistemas precisamos dar a outorga para o UTE utilização temporária de espectro foram mais de 39 mil autorizações temporárias para uso de rádio frequência 81 mil equipamentos foram licenciados para uso no evento então assim uma empresa a BBC traz uma câmera que usa algum tipo desconecta usa algum tipo de rádio frequência a gente precisa entrar lá e etiquetar ela e garantir que ela não vai interferir com a câmara de qualquer outra rádio difusão então isso é um trabalho muito pesado que exige da Anatel de tal forma que houve ao longo do Rio mais de 300 agentes da Anatel envolvidos com esse evento diretamente dormindo lá e vivendo lá cada dia não só durante o evento mas na preparação para o evento e no pós evento aqui sobre atendimento aos usuários aos consumidores ao longo de 2016 foram realizados pela nossa central de atendimento 7 milhões de atendimentos no total quer dizer 6,951 mil 6,951 mil um crescimento de 2,877% em relação ao ano de 2015 e o grosso desses atendimentos acontecem por meio da nossa central telefônica dos 7 milhões 5,5 milhões foram por meio da central telefônica a gente teve 1 milhão e 300 pela internet e outros canais que é pessoa física pessoa vir localmente aqui 16 mil a Anatel nos próximos anos já tem um projeto em desenvolvimento para gradualmente tentar passar esses acessos esses atendimentos para a internet e para o nosso aplicativo a gente lançou um aplicativo recente e isso tem um motivo bastante óbvio tanto a recepção de informações o registro fica ele tem uma qualidade melhor quando é o próprio usuário que registra o problema quando ele liga numa central telefônica e registra o problema o atendente que está lá que geralmente é uma pessoa que acaba no primeiro emprego faz um registro padrão fala lá o usuário reclamou tomar providências então para a gente quando a gente entra nessas bases de dados para ler as reclamações e tentar obter inteligência daí os registros feitos na central de atendimento eles são muito mais pobres que os registros feitos pela internet e pelo aplicativo porque ali o consumidor detalha quando você está falando com o atendente o atendente ele não coloca todas as informações que você fala ele vai resumindo é natural ele tem uma meta e tudo mais então assim a gente está tentando e existe um programa para fazer a migração é óbvio a gente não vai desligar a central telefônica mas a ideia é que a gente consiga criar incentivos para que os usuários os consumidores vão para essas plataformas digitais para aumentar a capacidade nossa de entender e de absorver essas reclamações e ao mesmo tempo reduzir nosso custo porque o custo de manter a central de atendimento como a ligação é gratuita quem paga é a Anatel então a Anatel paga cada chamada que a gente recebe a Anatel que paga e a gente tem que pagar também a mão de obra que está ali então assim a ideia é de tentar ao máximo migrar para esses canais digitais e reduzir custos como os bancos estão fazendo como todos estão fazendo das reclamações lá o principal serviço reclamado é o serviço celular com 47 dá para ver direito 47.68% das reclamações isso é natural principalmente por dois motivos primeiro ele tem a maior base de usuários então a gente tem algo em torno de 200 milhões de acessos então é natural que ele tenha muitas mais reclamações do que os outros serviços e também o celular é um serviço é um serviço que o usuário que o consumidor vive com ele 24 por 7 a não ser quando tem gente até que dorme quando ele é ligado do lado mas enfim se por algum motivo o seu celular parar de funcionar imediatamente você percebe eu estou aqui trabalhando não estou vendo TV em casa então se o meu serviço de TV por assinatura tiver uma interrupção enquanto eu estiver no trabalho eu vou chegar em casa e não vou perceber então o nível de conexão de relacionamento é muito mais direto com o celular então qualquer problema no celular o consumidor percebe na hora o telefone fixo a banda larga e a TV por assinatura eles já são usos que tem mais natureza residencial então assim você só vai perceber o problema se você estiver na residência não quer dizer que o serviço SMP o serviço celular seja pior que os outros isso quer dizer basicamente que os consumidores reclamam mais a percepção que a gente tem para ver a qualidade da rede são outros indicadores que a Anatel coleta não estou dizendo que o serviço celular é uma maravilha ele tem uma série de deficiências em séries regiões do país mas assim o que a gente não consegue fazer o que eu estou querendo colocar aqui é que pegar esse gráfico e dizer que o serviço celular a rede celular ela é pior que a rede TV por assinatura isso não é necessariamente verdade isso quer dizer que os consumidores reclamam mais se você ver se você ver por exemplo a base de usuários de TV por assinatura ela é muito menor que a TV do celular e ela tem 13% de reclamação então assim é preciso fazer uma análise mais detida para poder avaliar entender melhor quais são os motivos que trazem essas reclamações por parte do consumidor aqui é uma iniciativa que a Anatel também vem desenvolvendo que é o Comitê de Defesa dos Usuários Serviços de Telecomunicações que é basicamente um órgão aqui da Anatel a frente desse comitê está o conselheiro Aníbal Diniz e é um fórum no qual a Anatel junto com a área técnica discute junto com a sociedade civil representantes dos consumidores iniciativas para educação para o consumo pesquisa de satisfação melhorias no conceito de usuários e na qualidade dos serviços de telecomunicações o comitê ele tem participação fundamental nas discussões sobre banda larga fixa sobre a franquia de banda larga sobre pesquisa de satisfação então todos esses trabalhos que são muito afetos ao consumidor eles tem um trabalho permanente um acompanhamento permanente desse comitê próximo Felipe o conselho de usuários ele já não é ele está previsto na regulamentação da Anatel mas ele não é um conselho da Anatel ele é um conselho das empresas das prestadoras de telecomunicações que tem a obrigação regulamentar de criar esses conselhos esses conselhos de usuário que é um fórum de relacionamento entre os usuários entre os consumidores e a empresa o CEDUT que eu mencionei é um fórum de relacionamento dos consumidores com a Anatel então hoje temos 35 conselhos em funcionamento 95 reuniões foram realizadas em 2016 82 delas com participação de representantes da Anatel a Anatel tenta ao máximo estar presente em todas justamente para garantir que esteja tudo funcionando corretamente e ao longo do ano estão sendo feitas discussões criação de ouvidorias para melhorar a implementação dessa atuação desse relacionamento com os prestadores o que a gente percebeu nos nossos estudos é que havia uma baixa efetividade desses conselhos de usuários por diversos motivos e a Anatel começou um trabalho junto com os conselheiros de entender quais seriam os pontos de melhoria e assim como conseguir endereçar essa questão aqui a Anatel conta com uma série de aplicativos disponíveis na internet esse é um novo aplicativo que a gente conseguiu em 2016 recursos para o seu desenvolvimento a Anatel buscou recursos no fundo de direitos difusos lá do Ministério da Justiça o FDD apresentamos um projeto ao FDD e conseguimos recursos para desenvolver o comparador para o consumo consciente de telecomunicações que nada mais é que é um aplicativo para smartphone que permite ao consumidor identificar o plano de serviço mais adequado ao seu perfil de acesso então hoje os consumidores eles tem dezenas se não centenas de planos de serviço disponíveis cada um com inúmeras características diferentes é muito difícil para o consumidor comprar muitas vezes ele compra um achando que é o melhor para ele e depois descobre que o que ele estava era melhor do que o que ele foi e aí liga lá reclamando então assim para evitar essa confusão que o consumidor tem não é uma confusão por uma deficiência dele mas pelo excesso de planos por um excesso de informações a gente desenvolveu está em desenvolvimento deve ser lançado no começo do ano que vem esse aplicativo para consumo consciente das telecomunicações que o consumidor ele vai poder colocar o perfil de acesso dele ou autorizar que o aplicativo monitore o perfil dele e aí indicar para ele qual é o o plano mais adequado e esse tanto do ponto de vista de qualidade quanto do ponto de vista de preço aí a gente tem o nosso portal e ações de comunicação que basicamente a gente tem como a gente tem o nosso portal onde contamos em 2016 com quase 7 milhões de visitas ao site tivemos mais de 430 notícias publicadas pela Anatel e também lançamos o hot site celular legal numa campanha para dirimir ou reduzir ou como assim numa campanha de educação para o consumo no que diz respeito ao uso de celulares piratas celulares não certificados é muito comum no Brasil que os usuários principalmente da baixa renda de baixa renda comprem celulares que não tem certificação e é normal isso acontece entretanto é importante a Anatel tem a obrigação legal de impedir a entrada e o uso desses celulares na rede existem iniciativas nesse sentido mas a gente tentou uma primeira abordagem que é uma abordagem de educação para o consumo mostrando para o consumidor quais são os riscos dele utilizar um equipamento dessa natureza riscos para a própria saúde dele para a interferência dos equipamentos e de alguma forma sensibilizá-los e conscientizá-los dos riscos inerentes a esse comportamento e aí a gente tem essas iniciativas de educação para o consumo no qual a gente orienta os consumidores sobre seus direitos principais regras do setor a gente usa muito o nosso portal da Anatel e o nosso perfil no Facebook para fazer pequenas inserções mostrando os principais direitos do consumidor esse material ele é de livre acesso de uso e distribuição então a Agência Brasil se não me engano usou nosso material para replicar no dia do consumidor principais direitos do consumidor de telecomunicações então essa é uma forma da gente sensibilizar e conscientizar o consumidor sobre os seus direitos aí na atuação institucional participamos em 11 audiências na Câmara dos Deputados 7 no Senado Federal e 2 no Conselho de Comunicação Social foram discutidos basicamente as mudanças no marco regulatório do setor concessões autorizações franquia de banda larga bloqueio de aplicativos furto e roubo de equipamentos de rede a recuperação judicial da Oi governança das agências e a migração das rádios AM para rádios FM além disso acompanhamos mais de mil propostas de tramitação que estavam sob acompanhamento da agência e nós temos posicionamento institucional em 124 delas Felipe aí é uma questão de mitigação e risco de desastres a Anatel tem um grupo de gestão de risco e acompanhamento das redes telecomunicações em conjunto com a defesa civil para propor iniciativas de como mitigar problemas de desastres naturais até o final desse ano e aí começou lá atrás mas até o final desse ano todos os todos os todo o Brasil deverá contar com um sistema de alerta à sociedade via SMS via torpedo sobre o risco de inundações alegamentos temporais esse perigo de desligamento então isso é uma uma iniciativa das operadoras em conjunto com a defesa civil onde a defesa civil vai avisar as empresas as prestadoras de serviços de telecomunicação quais são os municípios com riscos de desastres naturais e as empresas vão emitir SMS notificando os usuários os consumidores sobre esses sobre esses esses riscos próximo e aí sobre nosso papel de consultas públicas foram realizadas 35 consultas públicas recebidas mais de 1,7 mil contribuições e foi lançado também um novo um novo canal que é o Diálogo Anatel que é um canal utilizado para ouvir a sociedade então a gente tem um sistema bastante como digamos não burocrático mas bastante formal de interação com a sociedade que é o SACP o Sistema de Consulta Pública e a gente criou o Diálogo Anatel que é um canal mais informal ele tem cara meio de de Facebook você entra lá faz a sua contribuição então é uma coisa mais digital assim mais millennial e não uma coisa tão formal que você entra lá com procuração e tudo mais então a gente tem dois canais de comunicação dois canais de consulta um que é mais formal para contribuições de consulta pública e outro mais informal para quando a gente quer ouvir a sociedade de uma forma mais livre e aí sobre transparência lei de acesso a informação recebemos 1.112 pedidos de informação 1.110 foram respondidas e 12 estão em tramitação dentro da agência em fase de recurso e tudo mais o panorama dos serviços traz basicamente os acessos nos números então no total hoje temos no Brasil 331,3 milhões de acessos acessos contando fixo móvel tudo desses 41,8 milhões são de telefonia fixa representando 12% do total 244 são de telefonia móvel celular 26 milhões de banda larga fixa e 18,8 milhões de TV por assinatura quando a gente olha por região a distribuição dos acessos a região sudeste destaca com 49% dos acessos total região nordeste com 20% região sul com 15% centro-oeste com 8% e região norte com 6% aqui você tem uma distribuição por serviço também então quando vocês quiserem consultar tudo isso está no nosso relatório anual próximo Felipe na telefonia fixa aqui o grande importante é os dados de preço que a gente incluiu por determinação do conselho consultivo então o preço o preço médio do minuto fixo-fixo no Brasil é em torno de 9 centavos e o preço do minuto fixo-móvel 25 centavos é óbvio existem planos que é de graça existem uma infinidade de planos mas na média se você pegar a gente estaria falando de um preço de 25 centavos um minuto de uma ligação fixo-móvel 9 centavos uma ligação fixo-fixo hoje existem no Brasil 860 mil telefones de uso público os tupes ou os orelhões na telefonia móvel a gente tem uma grande participação ainda do pré-pago 67% mais uma migração gradual para o pós-pago há poucos anos atrás esse número do pós-pago era 16 17% hoje já estamos com 32 mostrando que está havendo uma migração de pré-pago para pós-pago e a gente tem o preço médio do minuto nesse caso em torno de 14 centavos é óbvio que recentemente saíram uma série de planos falha ilimitada para todos os planos então isso essa é uma foto de 2016 então quando pegamos isso aí não tinham esses planos de falha à vontade para qualquer operadora então assim mas na média quando a gente pega todos os minutos de todas as operadoras todas as receitas a gente chega em torno de 14 centavos isso é uma informação muito importante que o doutor Levi aqui sabe do desafio que é todo ano sai o relatório da UIT dizendo que o Brasil tem os preços mais caros do mundo e o que a gente sempre bate inclusive na própria UIT é que a metodologia que eles utilizam está completamente equivocada não representa os nossos dados e a gente tem inclusive uma iniciativa um grupo de trabalho dentro da UIT hoje na qual eles estão revendo essa metodologia isso não é um problema só do Brasil diversos outros países com características sociodemográficas parecidas com a do Brasil principalmente os países africanos e os sul-americanos tem problemas com essa metodologia também próximo ah eu já não sei a gente eu não trouxe esse número mas é fácil conseguir existem bases de dados porque assim como é que é calculado esse número ele é calculado como eles chamam de RPM revenue per minute receita por minuto então você pega o ARP que é receita média por usuário divide pelo MOU que é a quantidade média de uso e você vai sair com RPM esse número você consegue calcular para qualquer país do mundo qualquer operadora essas são informações padrões reportadas em mercado a metodologia da UIT é uma metodologia que não é muito comparável e tipo assim ninguém entende como ela funciona direito na verdade a Anatel durante anos se debruçou e começou a apontar os erros que ela tem por exemplo a questão da carga tributária não é considerada no estudo da UIT agora quando a gente olha o RPM no Brasil a gente tem um dos menores do mundo justamente porque o nosso ARP é um dos menores do mundo o nosso MOU sempre foi baixo mas ele começou a crescer de uns anos para cá o nosso ARP sempre foi muito baixo porque aí também tem umas questões tem outras variáveis porque o ARP considera a receita sobre a base total e no Brasil durante muito tempo teve o efeito do multi-SIM card as pessoas terem muitos SIM cards e aí isso jogava o ARP para baixo mas enfim olhando esses grandes números esse RPM o Brasil tem um dos menores do mundo aí a base de dados é aquele daquela base de dados da Merrill Lynch wireless matrix ele tem esses dados para todas as empresas que reportam dados na bolsa não tem todas do Brasil mas tem todas que tem ações negociadas em bolsa eles tem nessa base de dados me permita eu pedi a Fabiana depois eu encaminho você me lembra existe um relatório do Teleco que compara 18 países do mundo diversos planos para cada entrada planos distintos de cada país e em cada plano ele atribui os valores com e sem tributos são 18 países que fizeram bom na TV por assinatura a gente não tem isso eu sempre coloquei quando o conselho sempre que eu vim aqui falar sobre o relatório anual e essa parte de preço quando eu era superintendente de competição o conselho sempre exigia eu cobrava que existia que houvesse alguma proxy de preço e para a telefonia fixa é possível para a telefonia móvel é possível para a banda larga é possível para a telefonia mas para a TV por assinatura a diversidade de planos de pacote de serviço é tão grande que não é comparável então por exemplo quando a gente fala o minuto de uma ligação celular ela é sempre um minuto são sempre 60 segundos no mundo todo agora você não consegue comparar por exemplo o Discovery Channel com a Fox são produtos diferentes não são comparáveis estão conteúdos diferentes então não dá para não existe proxy no mercado não é só no Brasil não existe proxy para preço de TV por assinatura então assim TV por assinatura é um dos serviços que a gente não tem não conseguimos nem pensar em como fazer uma proxy de preço agora o doutor Oscar Simões vai resolver o problema não resolveu nada a gente fez uma pesquisa comparando com 36 países pela FIP que considera o primeiro pacote depois do pacote de entrada porque aí ele exclui todas as obrigações regulatórias e transforma em moeda com paridade de poder de compra e aí tem um gráfico vou disponibilizar também para o Google o trabalho da FIP bom esse aqui foi sempre porque a gente teve muita dificuldade justamente por isso porque os conteúdos são muito diversos os países a gente tentou várias proxy fazer preço médio por canal pegar a quantidade de canais que tem num pacote dividir pela quantidade mas aí você está considerando que os canais são todos iguais entre si que nenhum minuto é igual em todo lugar e os canais não são iguais um canal dependendo até do próprio usuário do próprio consumidor pode ter muita relevância alguém pode gostar muito do Foxport se não gostar nada de um outro e aí é muito difícil fazer proxies para isso então a gente não reporta agora já no na banda larga fixa sim hoje temos 26 milhões de acessos e a gente fez uma proxy de preço que é o preço médio mensal por megabit então os planos são por mega então 20 mega 10 mega 5 mega você pega o preço divide por mega 1 mega é sempre 1 mega e aí a gente chega a um preço médio de 3 reais e 84 centavos por megabit por segundo por mês é aí claro a gente pegou os planos vigentes existem planos que tem franquia e planos que não tem franquia agora como é que vai ser qual que seria o comportamento disso se houvesse a criação de uma franquia o estabelecimento de franquias de dados isso é uma uma discussão que vai longe mas de qualquer jeito com os planos de serviço que nós temos acesso hoje e misturando todos os planos de serviço os que tem franquia e os que não tem franquia mas só os de banda larga fixa a gente não está misturando banda larga móvel só banda larga fixa o preço médio do mega é 3,84 da móvel não móvel a gente só fez o preço médio do minuto até a gente tem que evoluir já vai ficar o dever de casa para o próximo relatório fazer o preço médio do megabit na rede móvel e aí só que a questão enquanto só que a gente vai ter que fazer por mega de franquia porque aqui a gente está falando de velocidade no outro vai ser um estoque que você tem para gastar aqui é um mostrando o que isso aqui acontece isso é uma questão importante porque durante muito tempo a Anatel foi questionada por criar regulamentos que eles eram o mesmo em todo o Brasil o que eu estou dizendo a regra de orelhão por exemplo ela é a mesma na Avenida Paulista do que em Feijó lá no interior do Acre então assim durante muito tempo a Anatel foi criticada por isso os regulamentos da Anatel são regulamentos nacionais então ele não tem nenhuma variável para refletir as regionalidades diante desse desafio no nosso planejamento estratégico e eu estive à frente desse trabalho foi desenvolvido na revisão do PGMC uma proposta que foi para a consulta pública de categorizar os mercados as regiões os mercados relevantes em quatro tipos mercados competitivos moderadamente competitivos potencialmente competitivos e não competitivos e a regulamentação a ideia é que daqui para frente a regulamentação seja modulada com base nas características concorrenciais dos mercados então um mercado uma cidade competitiva um município competitivo ele não precisaria em tese ter as mesmas obrigações que um município não competitivo então a ideia é modular como essa modulação vai ser feita isso vai ser feito regulamento a regulamento então não houve nenhum regulamento ainda que usou dessa modulação mas a proposta de modulação é mais ou menos essa e aí quando a gente analisa os mercados competitivos aí tem uns gráficos no qual a gente mostra que grande parte dos consumidores do serviço de voz que é quando a gente considera voz fixa e voz móvel como um mercado só 73% dos consumidores já lidam com competição mas quando a gente olha para a quantidade de municípios ainda são apenas 60% dos municípios esse não competitivo esse último que é o não competitivo geralmente são regiões onde a gente tem monopólio então a gente ainda tem 3,79% dos municípios onde os consumidores vivem sob monopólio de alguma empresa em geral da concessionária apesar disso essas cidades representam apenas 0,27% 0,74% da população e 0,27% dos acessos então a gente tem isso para cada mercado mercado de voz por favor o mercado do celular onde você vê que próximo mercado de voz depois o de banda larga e depois o do CEA o de TV por assinatura o de TV por assinatura é o que tem a pior distribuição em termos de concorrência a gente tem em 50% dos municípios um monopólio mas esses 50% dos municípios representam só 4,4% dos acessos e 24% da população isso serve para mostrar que em geral existe uma situação de relativa concorrência no Brasil muitas vezes você fala assim o Brasil não tem concorrência isso é um discurso que tem que ser ponderado existem regiões como São Paulo como Brasília e dentro de Brasília existem regiões em que você há em que há grande quantidade de ofertas existem regiões mesmo dentro de São Paulo em que não há grande quantidade de ofertas então a granularidade que a Anatel conseguiu fazer analisar foi por município o próximo desafio é reduzir isso para bairros setores censitários mas hoje a gente tem uma foto bastante acurada sobre o nível de concorrência em cada um dos municípios brasileiros para cada um dos mercados de telecomunicações sobre a questão satelital nós temos hoje 14 satélites geoestacionários brasileiros em operação e 37 satélites geoestacionários estrangeiros autorizados a comercializar capacidade espacial no Brasil o satélite é uma das grandes apostas agora com a banda com o desenvolvimento da banda KA ele é uma das grandes apostas para o futuro principalmente existem grandes regiões no Brasil como a região norte em que a construção de redes terrestres não é economicamente viável e o Brasil tem que apostar pesadamente nos satélites a Telebrás tem feito um grande esforço nisso com o SGDC já está em órbita existem a Embratel já está prevendo lançar o Star 1 D2 no próximo ano então o Brasil deve observar nos próximos anos uma alta demanda por satélites no país tendo em vista a tecnologia da banda KA que hoje ficou bastante bastante viável só para dar um exemplo quem mora no Parkway que é um bairro aqui de Brasília apesar de Brasília ser uma região um município que na nossa avaliação tem muita competição no Parkway só tem atendimento da concessionária local e o que quando você passa pelo Parkway agora o que você percebe é que a Hughes Telecom que é um dos grandes operadores de banda larga por satélite está vendendo as Vsats que são os aparelhos para captar a banda larga lá e pelo que se tem notícias estão vendendo muito bem justamente porque quando você tem um monopólio e você é refém daquela operadora qualquer oportunidade que você tem de fugir você vai fugir então existe um grande potencial para o mercado de banda larga por satélite no Brasil agora entrando sobre administração aqui são questões mais orçamentárias a Anatel executou 95,6% da dotação liberada foi autorizado entre lei orçamentária anual e créditos suplementares 495 milhões e meio para a Anatel desses executamos foram liberados para empenho 473 e liquidamos 450 então assim é uma execução muito boa para a administração pública federal e ela reflete o nível de desespero orçamentário que nós vivemos em 2016 próximo então aqui a gente tem mais ou menos a divisão o pessoal consome quase 75% do orçamento da Anatel quando a gente olha para outras despesas correntes temos aí outros 24,86 e no ano de 2016 ficamos com uma parcela muito pequena para investimentos a expectativa do ano que vem é que nós tenhamos um quadro orçamentário bastante melhor uma vez que houve um acórdão recente do Tribunal de Contas da União determinando que o Executivo Federal dispudesse para a Anatel o orçamento que a Anatel entendesse necessário então a nossa expectativa é que ano que vem essa situação orçamentária não se repita como se repetiu em 2017 bom acho que era isso que eu tinha para dizer desculpa pela demora na apresentação tentei falar rápido e agora Levi muito obrigado vamos abrir então para comentários perguntas independente da ordem alguém quer fazer algum comentário uma pergunta eu queria um esclarecimento infelizmente eu não tive a mesma sagacidade do Flávio e passou e eu não perguntei na hora devia ter perguntado na hora que talvez fosse mais fácil para você senão agora a gente tem que voltar onde no slide que fala sobre contratos de concessão você fala de utilização de ônus contratuais fracionários financeiros financeiros é o que é isso é exatamente tá só uma parte primeiro onde falar erro meu tem alguns pontos ali naquele slide que eu já apontei que estão errados mas esse não está errado o que diz o uso de saldos eventuais saldos financeiros utilização de ônus contratuais financeiros o contrato de concessão ele é um contrato que ele tem a previsão do que a gente chama de equilíbrio econômico financeiro todo contrato de concessão existe cláusula de equilíbrio do contrato equilíbrio econômico financeiro que servem tanto para resguardar o poder concedente quanto o concessionário qualquer momento se uma das partes entender que não está não houver o equilíbrio qualquer uma das partes pode denunciar o contrato e solicitar o reequilíbrio o entendimento da Anatel é mais ou menos o seguinte já colocado num acórdão recente do conselho diretor em 2000 lá no começo 98 quando foi assinado o contrato de concessão foram colocadas obrigações sobre as concessionárias basicamente as obrigações são obrigações de universalização orelhão atendimento uma série de obrigações ao longo do tempo o próprio contrato de concessão prevê janelas quinquenais para a revisão dessas obrigações por quê? porque lá em 98 você tinha uma demanda por orelhão que hoje sinceramente não existe mais e aí o que o contrato prevê? a regra do contrato prevê que quinquenalmente essa obrigação pode ser revista e o entendimento do conselho diretor da Anatel é o seguinte quando você tira uma obrigação da concessionária por um motivo de atualização do contrato para garantir o equilíbrio econômico desse contrato você tem que colocar uma outra obrigação de valor financeiro financeiramente equivalente então se você a concessionária nessa revisão recebe algum bônus por exemplo olha você tinha uma meta de ter mil orelhões agora você tem uma meta de ter 500 orelhões para garantir o equilíbrio do contrato o poder concedente deveria colocar uma outra obrigação num valor equivalente aos 500 orelhões que fossem retirados a Anatel faz isso então sempre que há uma redução de alguma obrigação a Anatel calcula qual que é o valor financeiro daquela obrigação para colocar ou uma obrigação adicional ou para deixar esse valor em aberto sendo corrigido pela Selic então hoje já há reconhecido pelo conselho diretor da Anatel um saldo existente decorrente da migração dos postos de serviço PST que era um posto de serviço para as obrigações de backhaul quando houve essa troca de obrigações o conselho diretor da Anatel na mudança do PGMU 2,5% 3 foi feito esse encontro de contas e falou olha existe um saldo existe um valor um desequilíbrio no valor de tanto em favor da união do poder concedente então por exemplo se nesse PGMU que foi conversado e aprovado pelo conselho direito como nesse PGMU havia uma previsão de redução das metas de orelhões deveria ser colocado cria-se um saldo cria-se um valor a favor da união e deve ser colocado um valor uma obrigação equivalente só que como o objeto do contrato de concessão é a exploração do STFC do telefone fixo você só pode para manter a aderência ao objeto do edital você só pode colocar obrigações que tenham alguma aderência ao objeto por isso quando a Anatel tirou obrigações de orelhão em 2000 não lembro agora lá no PGMU 2000 por 3 tirou obrigações de orelhão e colocou obrigações de backhaul backhaul é uma infraestrutura de suporte para banda larga mas está dentro do escopo da concessão do objeto da concessão então por exemplo a Anatel não poderia tirar obrigações de orelhão e mandar levar a cobertura 3G para o interior do país porque o 3G ele está associado ao SMP que não é o objeto da concessão então assim só o que acontece o objeto da concessão é forçosa reconhecer isso que não há mais interesse a sociedade brasileira os consumidores não tem mais interesse seja pelo telefone fixo em casa seja pelo telefone público na rua então assim cada vez decresce ano a ano a demanda por serviços de telefonia fixa então a União ao tirar as obrigações de orelhão que outra obrigação pode colocar no lugar qual outra obrigação poderia ser colocada de interesse para a sociedade colocar mais orelhão é jogar mais dinheiro fora então assim esse é um debate que está posto e que mostra que o modelo e aí que o modelo da concessão e do regime público não do regime público mas esse modelo de concessão do STFC ele cada vez mais fica ele fica mais difícil de existir no mundo da convergência tecnológica porque se você tira a obrigação de orelhão e tem que colocar outra obrigação associada ao STFC você não sabe o que fazer com isso então assim o que acontece a Anatel previu a redução das obrigações calculou quanto seria esse valor e jogou o problema para o Ministério das Comunicações falou o Ministério o PGMU a gente está fazendo um PGMU razoável aderente com a demanda da sociedade só que com base na tese do equilíbrio econômico-financeiro existe um valor em aberto que poderia ser utilizado por uma política pública mas na concessão e na concessão não tem nada que se justifique usar esse dinheiro vai ser jogar dinheiro fora por isso que então é basicamente isso isso é uma questão que extrapola a Anatel extrapola o PGMU e vai diretamente a definição de política pública porque a política pública é banda larga banda larga seja fixa seja móvel só que você não pode pegar recursos do STFC da concessão e usá-los para banda larga porque você estaria misturando um contrato de concessão pegando o recurso do equilíbrio econômico desse contrato e jogando numa outra coisa então assim você poderia pegar esse dinheiro se fosse possível fazer isso você poderia fazer qualquer coisa mandar comprar carro então como você tem que se ater ao objeto da concessão a gente chega nessa sinuca de bico tenho mais duas questões antes de comentários mas comentários eu posso fazer depois que é o seguinte você falou que dá preferência e eu acho que isso é razoável e a explicação é bastante racional dá preferência às reclamações dos usuários via eletrônica ou seja e-mail sistema ou aplicativo em detrimento do contato direto tem uma quantidade grande de pessoas que não tem tanta não é tão amigável a utilização desse serviço mas minha preocupação é mais interna qual é o grau de priorização que a agência dá a um e a outro porque a sensação do usuário é de que falando com uma pessoa é muito mais eficiente do que você registrar porque você não sabe para onde vai com aquela pessoa a depender de como ela se pronunciou de como ela falou você pode acreditar e como tem funcionado de fato dá uma sensação de que é mais interessante falar com a pessoa do que você registrar e não saber como é que foi tratado isso as duas outras questões houve realmente um problema orçamentário que afetou todo o serviço público e certamente a Anatel eu vivi um pouco disso e teve a gente sabe do drama até o cafezinho aqui a gente teve que suspender franciscanamente mas é óbvio que teve que se fazer escolhas alguns lugares se cortou mais fortemente onde é que foi esse impacto mais fortemente e qual é esse acordo do TCU se você puder falar um pouco mais sobre esse acordo do TCU que determinou essa recuperação orçamentária da agência eu ficaria agradecido e por fim um assunto que foi da última análise que fizemos prestação de contas foi aquela questão das multas que havia um sentimento de que as multas aplicadas eram excessivas e isso gerou um passivo judicial gigantesco inclusive uma parte dela uma parte disso não vou entrar no detalhe mais no mérito mas uma parte do que se fala da insolvência da Oi hoje tem a ver com essas obrigações que não foram cumpridas e que foram se avalumando em multas e se pensou num TAC que era uma forma de mitigá-los de mitigar essa situação e também tinha uma questão judicial de análise judicial que iria ser o desafio do ano seguinte em que se atualizou isso muita coisa mas também muito tempo que a gente ficou sem se reunir começar aqui pelo call center e o aplicativo o tratamento que é dado internamente para as demandas que chegam via call center e via aplicativo são exatamente as mesmas elas entram na mesma esteira tem uma equipe de backlog que a gente chama de back office quer dizer que é de back office que eles recebem as demandas seja via aplicativo seja via central de atendimento elas recebem o mesmo tratamento então assim essa sensação de que falando com o atendente funciona melhor ela existe de fato quando você compara isso com a reclamação na operadora agora dentro da Anatel em geral assim eu posso falar sobre isso porque eu conheço muita gente que reclama e eu sempre falo reclama pessoal você trabalha na Anatel tem um problema com a operadora tal e o cara reclama pelo aplicativo e então o que tem me reportado é que pelo aplicativo se resolve também assim justamente por saber que existe uma demanda considerável da sociedade que não vai ter facilidade de usar o aplicativo ou que não prefere que prefere realmente ligar a ideia é a gente não descontinuar a central de atendimento mas a gente conseguir redistribuir isso melhor até para ter um ganho orçamentário mas de forma nenhuma a gente vai engargalar ou prejudicar o serviço da central de atendimento agora só para você ter uma ideia isso aconteceu comigo e é realmente é algo que dá uma sensação de funcionamento impressionante a Anatel me retornou a ligação perguntando se eu fui atendido se resolveu o problema então assim dá a sensação de que foi porque você falou com a pessoa eu tenho clareza disso porque assim de que não é isso mas é um desafio muito grande para a agência fazer essa mudança que eu acho importantíssima mas que realmente tem uma simbologia importante claro não de nenhuma forma a Anatel está cogitando de continuar é só a gente colocar um canal a mais e à medida que ele for sendo populado a gente poder rebalancear a carga com outro canal porque é um canal a gente tem um canal muito barato que é o aplicativo e um canal caro então a gente vai tentar abrir um canal mais barato e ver que a medida que as pessoas forem migrando para o canal mais barato a gente começa a reduzir as posições de atendimento quantidade de tronco de ligação de centrais telefônicas e tudo mais agora tem uma outra variável que é muito importante no aplicativo que é o seguinte essas informações elas servem para a gente lê-las depois e pensar no que fazer identificar problemas sistêmicos e tudo mais e como eu falei as informações do aplicativo tem duas questões também as informações quando são cadastradas pelo usuário no aplicativo elas vêm com uma riqueza de informações muito maior quando é o atendente lá no call center ele coloca um texto padrão deve ter um arquivo Word do lado que ele só copia e cola o usuário reclamou tomar providências então assim quando a gente baixa os dados do call center várias reclamações você vê um texto padrão se repetindo e aí a gente não consegue ler aquilo e extrair nenhuma informação nenhuma inteligência então você tem uma base de dados muito importante em termos de pesquisa de entendimento que por uma questão natural do cara ter meta lá e responder não vem uma resposta bem documentada não é que fica mal mas assim ele atende o consumidor no final é atendido a empresa resolve tudo mais mas para a gente depois fazer um trabalho de rescaldo em cima disso há uma perda de informação e segundo que é muito é muito raro que o consumidor que fez a ligação fique até o final para avaliar o atendimento do nosso call center geralmente ele só fica se for um mal atendimento então assim a nossa amostra acaba sendo enviesada para o mal porque o cara só vai esperar a hora de marcar um a cinco um se você foi mal atendido e cinco se você foi bem atendido o cara que foi mal atendido já no aplicativo como as pessoas estão acostumadas com o Uber com o próprio WhatsApp quando você faz ligação aparece avalia cinco estrelas é o cara que tem cinco estrelas duas estrelas uma estrela e isso serve também para a gente cobrar o contrato e os indicadores de qualidade que a empresa contratada tem com a gente eu queria também propor uma apresentação vamos ver se antes de fevereiro de 2018 da Senacom sobre a plataforma consumidor.gov eu faço parte do conselho do consumidor.gov e a cada reunião há um estímulo muito forte por parte da Senacom para que haja migração para esta plataforma e sair do atendimento pessoal que é a minha percepção também que o atendimento percentual dá a impressão que a gente está com uma pessoa perto ali mas como disse o Bargov tem muito pouca riqueza comparado com o que se escreve no aplicativo e é mais fácil depois fazer uma análise eu acho que vale a pena a Senacom se a senhora quiser fazer um comentário tem isso também varia as interpretações variam de região para região entendeu lógico que para cá para baixo preferem mais tudo que é digital se for pegar norte nordeste não é bem assim é diferente entendeu tanto é que as lojas quando acabaram o alvoroço foi muito grande por quê porque lá para cima o que eles querem ainda como que a gente pode ter um aplicativo se nem internet nós temos entendeu então varia muito de região para região com relação ao consumidor.gov foi feito agora foi feito esse ano no início do ano que foi até em Campinas um compromisso das empresas no caso entrou operadoras de telefonia também com relação a de que usassem de que as empresas passassem a usar a plataforma consumidor.gov inclusive nos seus sites nos seus aplicativos com bandeira para fomentar o uso do consumidor.gov que é justamente essa questão da riqueza de detalhes que o senhor estava falando não é então e isso também está sendo discutido no aprimoramento do decreto do saque não é que foi agora em setembro aqui em Brasília e tanto tanto dos saques quanto do plano de saúde e é justamente a questão de fomentar a plataforma consumidor.gov de que as empresas inclusive lógico tem diferença como ele estava falando a questão do atendimento específico seria para as operadoras de telefonia que daí o senhor respondeu entendeu então essa questão do aprimoramento do saque vem trazendo a plataforma consumidor.gov para todos mas isso não impede que a Anatel também faça divulgação aliás é uma grande família então a Anatel está dentro do poder executivo faz parte apesar de ser o mal está aqui e já passando para a parte orçamentária conselheiro Alain sobre onde foram os principais cortes quando a gente teve o principal corte foi conforme o senhor já percebeu o café a água o serviço de de como é cooperagem não tem mais nada de cooperagem o ar-condicionado também ele liga só as nossas devem estar passando calor justamente porque ele está funcionando com uma potência menor também teve a questão dos carros hoje a Anatel aqui na sede a gente reduziu bastante a nossa frota de carros para uso tanto dos conselheiros diretores quanto o uso nosso redução de frotas também nas unidades centralizadas questão de manutenção predial então assim foi de tudo a gente tentou o que a gente conseguiu manter foi o serviço de TI mais essenciais mas evoluções de sistemas foram todas suspensas então assim a gente conseguiu manter a máquina rodando mas sem grandes evoluções e com algumas involuções em que diz respeito a facilidade de vir trabalhar e coisas desse tipo com ar-condicionado café água e tudo mais mas é natural faz parte do jogo todo mundo tem que fazer a sua cota de sacrifício mas o impacto nos serviços estratégicos na atuação estratégica houve alguma foi percebida eu diria que não houve grande tipo assim um dos principais sempre que vem um grande corte o primeiro ponto que sempre se discute que é um dos que mais consome nosso orçamento que custa muito para a gente é a questão do call center o call center ele custa muito para a gente hoje se você colocar a lista de despesas comuns e correntes o call center nosso aparece em primeiro lugar quando você soma o custo da mão de obra porque como é uma mão de obra com alta rotatividade o custo é muito grande apesar do salário ser baixo mas é muita gente que trabalha nisso e as ligações são caras porque assim a gente paga por toda a ligação então como é de graça para o consumidor somos nós que pagamos então isso gera um custo muito grande e sempre que a gente chega no limite que chega perto de cortar isso esse serviço a gente vai lá no ministério e conseguimos uma complementação porque ninguém quer assumir a responsabilidade de ter desligado o call center da Anatel tendo em vista o tanto que esse serviço é relevante para a população então sempre que aparece algum desespero desse a gente já vai lá e fala olha vai ter que desligar o call center aí o dinheiro aparece então é mais ou menos assim que a gente vem negociando mas e os impactos na fiscalização por exemplo assim algum impacto teve mas nada que colocasse em risco a vida por exemplo nenhuma denúncia de uso de espectro perto de aeroporto qualquer todas as denúncias que a gente recebe em que há risco a vida elas conseguiram ser atendidas é óbvio fiscalizações que pudessem ser postergadas que não colocassem em risco nenhum tipo de funcionamento dos sistemas elas foram postergadas agora tudo aquilo que envolvia risco a vida ou era iminente mesmo a gente conseguiu ter recursos para fazer a administração então assim não vou dizer que foi fácil mas também em nenhum momento a sociedade brasileira correu risco de cair um avião por causa de rádio pirata ou coisa desse tipo mas a gente passou por uns bons umas boas dificuldades o acordo do TCU tem uma questão das mudas o acordo do TCU eu não sei exatamente o número dele a Fabiana eu vou passar para ela depois para a Fabiana ela passa para vocês basicamente o que o TCU disse o TCU disse que o recurso do Fistel ele é uma taxa como é uma taxa ele é um tributo de natureza vinculada e ele tem como contraprestação exercício de poder de polícia na fiscalização do licenciamento da Anatel e que esse recurso deveria ser alocado para a Anatel que é o seu fim é óbvio que o TCU falou olha só que o Fistel arrecada bilhões de reais por ano não é razoável também imaginar que a Anatel precise de bilhões de reais para as suas atividades então foi dado não lembro se era uma recomendação determinação tem que ver exatamente os termos jurídicos mas foi uma sinalização do TCU dizendo olha o Ministério do Planejamento Administração Central forneça a Anatel os recursos que ela entender necessários para cumprir a sua função então é mais ou menos assim não contingencie e não corte então assim a nossa proposta orçamentária para o ano de 2018 a princípio não deve vir com cortes ou com contingenciamentos depois sobre as multas se elas são excessivas ou não essa é uma discussão que eu não vou entrar de falar se elas são ou não excessivas de forma geral cada multa é um processo cada processo pode ter excesso ou não isso tem que ser visto no caso concreto mas um dos problemas que a Anatel percebeu ao longo dos anos e que está associada a essa alegação por parte do setor regulado de que haveria um excesso nas multas é que não existia metodologia ou previsibilidade para a dosimetria das multas então a multa cada um julgava a multa de um jeito cada conselheiro cada superintendente cada fiscal não tinha uma baliza sobre a dosimetria então diante disso a Anatel criou e aprovou já nos últimos anos diversas metodologias de multas e hoje o conselho que aprova então hoje não há uma discussão discricionária sobre a multa a empresa há lá a instauração do processo é feita toda a instrução feita a instrução e durante o processo de instrução são definidos os parâmetros que vão na metodologia por exemplo se é uma infração reiterada isso é um agravante que aparece na multa então lá na metodologia é uma fórmula matemática que aí você vai é óbvio e é uma coisa importante a metodologia é uma fórmula matemática e ela não está além do bem e do mal então o que está previsto na própria regulamentação da Anatel é que a metodologia serve para dar um driver da multa para colocar restrições à discrecionalidade ilimitada que se poderia ter entretanto essa multa ela tem que ser analisada sobre aquele princípio da razoabilidade então pode ser que você faça uma fórmula matemática e chegue em uma multa que seja muito baixa para não seja razoável ou muito baixa ou muito alta então assim a metodologia de multa ela serve como um primeiro parâmetro mas esse parâmetro não é soberano em relação ao princípio da razoabilidade então continua havendo discricionalidade mas ela já se dá em cima de uma baliza objetiva mas foi possível observar uma queda do volume de discussão judicial porque um dos problemas era esse tinha um passivo muito grande mas tudo judicializado então isso criava um embaraço na própria regulação na própria aplicação aquele foi um momento que inclusive essa insegurança jurídica criava um embaraço para a própria ação da agência esse foi o estágio do debate até onde a gente acompanhou então foi feito só para concluir foi feito uma proposta foi trazido pela diretoria uma proposta de que iria ser feito isso que você está falando então foi feito de fato isso é bom agora seria interessante a gente saber qual foi o impacto real ou se é possível já perceber nas externalidades que a possível fragilidade do instrumento por conta desse excesso de discricionariedade poderia causar eu assim não sei te dizer de cabeça e prontamente se de fato houve até mesmo porque isso é uma medida que vai demorar alguns anos para ela começar a gerar efeitos para a gente começar a perceber no judiciário uma redução da litigância por parte das empresas mas assim os números estão aí disponíveis mas assim no feeling no feeling eu diria que o que se percebeu é que muitas e também porque acontece como a máquina você tem o processo recursal existem vários processos que a gente está julgando agora que são do passado que são as primeiras vezes que estão sendo aplicadas as metodologias de multa então existe um lag entre essas medidas e elas começarem a gerar resultado então por exemplo um processo que foi instaurado uma infração que foi verificada hoje foi instaurada hoje provavelmente a multa de primeira instância vai aparecer no começo do ano que vem aí o recurso lá no final do ano que vem e vai judicializar lá em 2000 e então assim existe uma distância temporal muito grande entre essa medida então assim o que eu poderia te dizer do meu fim é que ainda não vimos os efeitos disso que a gente conseguiu ver os efeitos de uma grande variabilidade em termos de valores de multa hoje é tudo mais mais correto então até e até os próprios conselheiros quando eles recebem esses processos antigos que não tinha dosimetria nenhuma eles devolvem para a área técnica e falam olha aplique a metodologia definida na portaria tal ou na resolução tal e tipo assim todo mundo está tentando apontar está apontando para essas metodologias bom era o último ponto do conselheiro desculpa Baigorre eu sei que você tem um horário a exposição foi longa eu acho que o debate foi longo queria agradecer que agradeço a oportunidade passamos do teu tempo de sair aqui eu pedi a Fabiana também que nas próximas reuniões a gente sempre tenha um horário para início e fim da atividade porque dá um gosto ficar falando sobre o assunto mas muitas vezes a gente deixa de falar sobre outros assuntos ou faz uma reunião em que atrapalha o compromisso das outras pessoas que tem ou que retornar de avião ou que marcam uma reunião posteriormente então nas nossas reuniões a gente vai ter o início e fim da reunião e a gente aqui nos assuntos que tiver a gente estabelece antes de começar a reunião o tempo que a gente vai demandar e se a gente ultrapassar prejudica o outro mas a gente termina no horário não que a gente tenha feito além do horário porque não tinha horário de encerramento hoje na reunião na agenda então nós não estamos extrapolando horário nenhum e eu acho que o assunto merece até mais tempo como o Alante a proposto que a gente pudesse levar adiante um assunto de um tempo maior de exposição e tempo de debate de qualquer forma eu agradeço a sua presença aqui e nós precisamos escolher aqui um relator a Fabiana me mostrou que no e-mail que foi encaminhado a chamada para a reunião tem um anexo que tem um anexo é isso? e o anexo que tem um anexo é este relatório da Anatel 2016 então eu gostaria que ela novamente encaminhasse para todos o relatório mas de qualquer forma todos nós como fomos chamados para vir para a reunião hoje podemos não ter percebido mas nem eu não percebi então todos nós recebemos o relatório da Anatel que está no anexo de um anexo o relatório está publicado o relatório está publicado o relatório está publicado o afixo do Igor o afixo do Igor isso você está perfeito é o que disse o Flávio de qualquer forma nós temos que escolher um relator e lembrando que este assunto ele deveria ter sido vindo em abril o nosso aqui o nosso regimento aqui fala na reunião de abril tratar desse assunto então são duas questões uma antes de encontrar posso fazer uma pergunta ainda? rapidíssimo tem tempo? tem tem mas eu queria entender se eu entendi corretamente o critério que foi usado pela agência para definir os municípios que tem competição como TV que TV paga ou não se eu entendi pelo que eu li quando foi publicado o relatório a gente só considera que se existe competição que existe competição num município se tiver mais do que uma tecnologia é isso a segunda pergunta é a seguinte existe algum referencial de teoria da concorrência e tal para fundamentar isso porque se tiver 10 concorrentes de DTH não tem concorrência essa foi a conclusão que eu cheguei eu acho que aí tem uma questão metodológica que a gente estaria a debater não precisa ser agora eu só queria pontuar isso porque eu falei será que eu entendi direito? então acho que eu entendi o entendimento é justamente esse é porque o entendimento quando foi construído é que se entende que a concorrência existe quando você tem diferentes plataformas plataformas tecnológicas concorrendo entre si enfim mas isso foi colocado tudo em consulta pública e pode ser que isso foi na versão que foi para a consulta pública não sei se quando voltou continua sim mas assim quando você tem que definir critérios você tem que definir algum critério e a discracionalidade aparece mas assim de fato mas esse não é o único critério existem critérios de HHI de market share então é uma conjunção de vários critérios e a partir deles se chega a essa conclusão mas um critério necessário para ele ser plenamente competitivo ou completamente competitivo que é o município tipo 1 que a gente chama é a necessidade de ter mais de um tipo de plataforma tecnológica ofertando serviço agora por exemplo uma questão que está em aberta e o doutor Simões sabe melhor é que nesse mercado relevante foram considerados só os prestadores de serviços tradicionais de TV por assinatura ou de conteúdo audiovisual então por exemplo as aplicações tipo o Youtube Rulo esses caras não são considerados como parte desse mercado relevante são grandes concorrentes bom aí é uma discussão para a reunião do dia 21 aproveitando o gancho presidente vou já liberar só o gancho dessa questão das OTTs e podia colocar na pauta mesmo na próxima reunião quando for falar do estado da arte eu acho que dá para abordar toda essa questão porque o principal desafio do setor justamente é esse não acabar com as OTTs mas assim a convivência também nem regular mas a convivência é difícil ver se você tem condições de regular é acho que tem mais por aí obrigado licença obrigado conselheiros licença o senhor só falou ali o número de ações de fiscalização mas não não há uma projeção quanto em rádio difusão e quanto em telecom eu não sei se no relatório quando o senhor puder me informar claro claro com certeza licença deputado licença me perdoem fiquem sempre muito à vontade para fazer esse tipo de coisa por favor mesmo na hora a gente vai a única coisa que a gente tem que cumprir é tempo que hoje não está marcado aqui temos que escolher o relator para o relatório e é necessário é importante a gente começar a reunião do próximo mês aprovando ou não o relatório do relator para que nós possamos recuperar um tempo de atraso que é de abril desse ano que não deveríamos ter feito isso alguém gostaria de se candidatar a ser o relator do relatório da Anatel eu sei eu prefiro que eu presidente a gente está falando de um relatório de abril que já foi publicado já está na rua na verdade e assim desde práticas do ano anterior por exemplo a gente se vê tentado a ficar analisando aquela informação que está lá sob a ótica atual que já não é já não é a realidade a gente já está aqui já terminando 2017 e vamos analisar uma coisa que é do final de 2016 a minha sugestão é que a gente não perca muito tempo nisso não gastemos muitos recursos nessa análise desse relatório e que o trabalho do relator por exemplo seja muito mais de preparar de fazer uma crítica sobre o documento daquilo que deveria ter contido como sugestão para o relatório de 2017 o relatório já do próximo ano que seja feita uma análise muito mais em termos de conteúdo veja bem a gente também não eu não acho que essa análise seja uma crítica ao trabalho da Anatel é uma crítica ao relatório e da forma como ele está colocado como apresenta as informações o que se acha que aquilo que deveria ser apresentado de uma outra forma ou o que está faltando naquele relatório de forma a não exatamente modificá-lo mas como uma sugestão para o próximo ano ou seja que façamos um trabalho prévio e não um trabalho posterior com tanto tempo de atraso eu acho que fazer a crítica ao relatório que ele se sirva para 2017 tudo bem a gente não pode cair no no engano né de propor como deva ser o relatório de 2017 quando o nosso objetivo é analisar o de 2016 mas eu entendo que dá para analisar sob o ponto de vista crítico e que essa crítica seja feita usada para 2017 até porque ele já está publicado as outras vezes que eu participei da reunião do conselho infelizmente também aconteceu isso quer dizer você tinha já o relatório publicado quando ia fazer uma avaliação e ficava muito inviabilizado né quase não vou dizer inócuo mas alguém gostaria de ser o relator para não ter o dissabor de ter que escolher eu me prontifico Levi posso fazer muito obrigado botolento sempre que a gente tiver um voluntário é mais fácil do que mandar o cara para a guerra ele se voluntaria muito obrigado é se nós não tivermos mais nenhum assunto para o dia de hoje do que foi tratado eu queria agradecer presidente antes do senhor encerrar poderia só fazer uma observação quanto então o relator se todos puderem ler o relatório fazer as suas contribuições no menor tempo possível encaminhar a Fabiana não sei Fabiana se isso é possível se é concentrar eu tenho várias observações do relatório para fazer tenho na página 61 CD2 CD4 93 vários ele está publicado no site da Anatel para quem não recebeu ou não conseguiu acessar o anexo do anexo do e-mail mas ele já está publicado então está fácil de poder lê-lo é extenso mas já está publicado alguém tem alguma coisa contra de criarmos um grupo de whatsapp eu acho fabuloso do conselho então Fabiana você providencia você se inclua como administradora e cria um grupo de whatsapp aqueles que porventura não se sentirem confortáveis é natural mas aqueles que se sentirem nós vamos usar o grupo de whatsapp do conselho consultivo para tratar todos os assuntos efetivos daquilo do conselho consultivo entre nós ok eu espero não ser interrompido de novo para encerrar a reunião se todos estiverem confortáveis agradeço muito o dia de hoje eu acho que nós vamos ter um período extremamente rico de debates e discussões aqui fazendo um esforço para não deixarmos de ter nenhuma reunião uma por mês sempre muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado